É isso aí, estamos ao vivo. Boa noite a você, 7 horas, 2 minutos aqui no meu. Quero agradecer a todas as mensagens que a gente vem recebendo para fazer essa entrevista. Todos os nossos amigos, todos os nossos ouvintes, muita gente aguardando essa entrevista com o Wilson Prateado. Seja bem-vindo, Prata. Um alô pessoal aí. Como é que tá todo mundo, esse povo de Porto Alegre que eu adoro e o povo do Brasil inteiro que eu me amarro. A gente tá com saudade de todo mundo, de viajar, de encontrar com essa galera aí. Mas Deus sabe o que faz, já já vai tá tudo certo. Se Deus quiser, tudo caminhando pra se acertar. Tá aí. A gente tá ansioso aqui. Aqui em Porto Alegre teve um princípio de voltar as coisas ao normal, viu Prata? O Grêmio e o Inter voltaram até a treinar. Mas daí agora já começaram a fechar as coisas aqui novamente. E não sei até quando vai essa pandemia, mas a gente tem que aguardar. A gente tem que aguardar. É, vamos aguardar com paciência e já já vai tudo se resolver. E quando se resolver vai ser de forma definitiva, se Deus quiser. A gente tem fé em Deus e acredita que vai tudo acontecer dessa forma. Tá aí. Sarará, vou pedir pra tua ajuda aqui pra mim, pra pegar o meu roteiro que tá aqui na outra sala. Que eu fiz um roteiro. Viu Prata, deixa eu te falar o que que eu... Eita, tem roteiro e tudo, né? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar que o Sarará, o Sarará é um amigo nosso aqui da rádio. E ele tem todos os CDs em espécie, né? O que é difícil a gente ter todos os CDs com encarte. Enfim, nome do produtor. Enfim, daí ele trouxe aqui. Opa, vou lá ver as composições do Prata. Aí eu peguei, pessoal. Já tô falando com vocês aqui. Aí eu peguei o CD do Sensação, né? Vamos ver, vamos falar das composições do Prateado. Aí tinha Jeito de Amar, Falso Adeus, Crianças do Brasil, Preciso Desse Mel, O Sentimento Nú, pra gente se encontrar de novo, Velho Amor, Coral de Anjos, Meu Sorriso, Capoeira, Pedaços, Paraíso, Quando o Sol Nascer, Tempo Perdido, Sorriso de Marfim, Mundo de Ilusão. Enfim, desisti. Desisti de fazer essa parte das composições. É muita história, cara. Deixa muito contente, cara. Isso é muito bom. E a cada dia me leva mais a acreditar que um ser humano não é capaz de fazer isso, né? Isso é Deus, cara. A gente é só instrumento. Se você me perguntar como eu fiz, não sei, não vou saber te explicar. Não vou ficar aqui de demagogia. Falando, não, porque politicamente... Não, não é isso. A gente só sentou, conectou com o Papai do Céu e ele mandou tudo. Não existe mérito nenhum na gente. A gente só é o instrumento. Quem toca o instrumento é Deus. Tá aí. Prata, primeiramente, uma honra falar contigo. De verdade, tu sabe o quanto eu sou teu fã. Já tivemos a oportunidade de apertar as mãos duas vezes. Uma aqui em Porto Alegre, outra no Rio de Janeiro. E eu costumo falar também que, quando eu começo a falar de belo, eu costumo falar de prateado. Vocês salvaram muitas vidas e eu fui uma delas de ouvir. Em vez de ir para um canto rezar e para uma igreja rezar, eu ficava na frente da TV, jogando videogame, me escutando os CDs que tu produzia. Isso me salvou, de uma certa maneira, de tristeza, de ilusão, de decepção, até de pouca fé. Então, eu queria te falar que eu tenho um sentimento por ti dessa proporção. Então, quando a gente vai falar com o prateado, é uma imagem. Na verdade, eu nem consigo ver uma pessoa. Eu vejo uma história. Eu vejo uma história quando eu olho para ti. Então, eu me sinto honrado de estar te entrevistando aqui. Eu quero estar representando todos os teus fãs hoje aqui. Beleza? Que maneiro. Deixa eu te falar uma coisa com relação a isso. Isso aí, cara, deve ter sido um 1% que eu consegui devolver, então, para Porto Alegre do que Porto Alegre fez por mim. Que é a sua área, que é a sua terra, que tem tanta gente que eu gosto muito aí. Tem o Marcelo, que é muito meu amigo. Tem o pessoal do Zoeira, que é muito meus parceiros. que é o Samba Tri Paulista. Eu devo muito para Porto Alegre. Porto Alegre é um lugar que eu amo demais, entendeu? Amo muitos lugares no Brasil. Mas a minha história com Porto Alegre é uma coisa muito particular, muito bacana. Muito legal, entendeu? Muito legal. Bande um abraço para o Paulista, para o Zoeira, para toda a turma. Marcelo, toda a turma aí. Minha rapaziada. São gente boa. 19 horas, 7 minutos. O pessoal chegou, então. Compartilha. Vamos levar para o Brasil inteiro essa entrevista. Agradecer a página Resenha do Samba, que já compartilhou, a página Pagodeando, que já compartilhou. Prata, vamos lá. Vamos dar início aqui. Vamos lá. O início da carreira, queria que tu resumisse para a gente, porque tu já deu uma entrevista aqui, falou até de ser gravado pelo Macarrão, eu acho, né? Eu quero que tu falasse o início da tua carreira e até chegar o cor da pele. Vamos lá. É, vamos lá. Vamos ver se eu consigo lembrar de tudo, né? Da forma cronológica aí que aconteceu. É o seguinte, cara. Eu comecei muito novo na igreja, com 9 anos de idade, a tocar. Tocava violão na igreja, entendeu? E sempre de olho no contrabaixo, na igreja. E antes de eu começar a tocar, eu já frequentava a escola de samba porque o meu pai era compositor. Sim. Entendeu? De samba, de rede, de escola de samba. E eu morava em cima de uma escola de samba. Bom, o tempo foi passando, aí eu comecei a frequentar o Cacique de Ramos, ali por volta de 84, entendeu? Porque eu era da igreja, sempre fui protestante, mas eu sempre achei que não tem nada a ver, cara. Você é da igreja, mas você gosta de samba. É pagode, é um ritmo, é uma música. E eu amo música e não tem fronteira para mim nesse quesito, entendeu? Então, só que naquela época o pensamento das pessoas era um pouco diferente, né? Mas o meu não era, entendeu? Então, eu frequentava a roda de samba, ia para pagode, ia para não sei para onde e tal. e uns dois, três anos, a partir daquilo ali, meu pai faleceu, entendeu? E na minha casa, como só vivia eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, quando falta um numa família de quatro, ainda mais sendo o pai, a gente sente muito, né? Aí eu senti, tipo, que o mundo caindo nas minhas costas, tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi para São Paulo, uma terra que eu amo como pessoas que me acolheram de uma forma que eu nem sabia que existia. esse acolhimento, entendeu? Nossa, cara, São Paulo, para mim, é quase que tudo na minha vida, entendeu? Eu fui muito bem recebido, pessoas me levaram para morar na casa dela, fui morar na casa do Rick, morar na casa de tanta gente, cara, entendeu? Tanta gente que me ajudou, tanta gente que colaborou comigo, que abriu as portas para mim, que acreditou em mim de uma maneira que nem eu acreditava, entendeu? Aí eu comecei a tocar lá em São Paulo, aí depois eu conheci, estou abreviando, tá? Sim, 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 sim. Cada pedaço dessa história vira uma novela, se eu for deixar. Sim. Aí eu, poxa, o tempo foi passando, foi passando, e aí eu fui tocando, aí em 88, um ano depois, estava tocando com Branca, 87, Branca de Neve, o primeiro artista, o Rick me levou para ir num bar em São Paulo, que eu me chamava trocando olhares. até então eu tocava com o Tobias, da Vaivá e Márcia e Nayar, fazia um show em São Paulo e com o grupo só pagode. O grupo só pagode era o Daí, Cebola, Tuta, Tuta Almeida. Sim. O Tuta, o Ademir Batera, que é a Batera do Fundo de Quintal. Sim, sim. E o... E eu tocava, de vez em quando eu ia tocar baixo, porque os artistas de pagode, Almir Guinetto, Jovelina, Zeca, não tinham banda. Entendeu? O Mauro, que ia fazer show em São Paulo por causa do Raça Brasileira, Elane Machado, quer dizer, Jovelina, não tinham banda, não tinham lance de banda, entendeu? Porque o pagode era no chão. Sim. Entendeu? E quando eles iam fazer show, eles me chamavam. Aí eu ia lá e tocava com eles, acompanhava os artistas. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí o Branca, o Rick me levou no Trocando Olhares, aí o Branca de Neve estava lá. Aí ele chegou para mim e o Sim, né? Depois que o Rick me apresentou a ele, o Sim, sábado, eu vou tocar no aniversário de 10 anos do fundo de quintal lá no Perus. Olha só. Sábado, eu vou tocar no aniversário de 10 anos do fundo de quintal lá no Perus. Olha a profundidade dessa frase. Lá no Perus, quer dar uma canja comigo? Eu tremendo, falei, por favor, me permita. Aí fui. Cheguei lá, quando eu vi a banda do Branca de Neve, cara, só músico, famosaço, e eu um zé. Falei, caramba, cara, que banda. Era Pique, Reverte, Provetta, François, Gil. François e Gil que tocavam com o Djavan. Vieram a tocar com o Djavan, né? Gil, François, clovão de piano. Falei, você tem certeza? Vamos tocar. Aí toquei lá. A partir de então, até quando não era show com banda, eu ia com o Branca no Gol Preto. Não tinha um Gol BX preto. Entendeu? Motor A. Eu ia com o Branca de carro, ele ia, violão, e me levava de contrabaixo e chegava lá, tocava com o grupo da casa e tal. E a gente fazia show direto. Aí comecei a fazer show direto. Aí o Branca faleceu. Sim. E eu conheci o Macarrão do Banjo. Chegou aí. Aí, em 88, né? Conheci ele e a gente fez o disco. Aí ele me chamou para produzir um disco. Eu falei, você é louco? Nem foi músico de gravação. Falei para ele uma frase muito importante que devia voltar a fazer parte do vocábulo das pessoas, né? Eu não sei. Essa frase te leva a cada lugar fantástico e quando você não sabe, você tem a oportunidade de aprender. De aprender. Afirmativo. Eu não sei. Ele falou, não, mas eu quero que você faça porque eu já não tenho muita grana, eu quero fazer e você conhece, você tem um muito bom gosto, você compõe muito bem. Aí eu cheguei para ele e falei, cara, tem certeza que você quer que eu faça? Ele falou, é, eu quero que você faça. Aí eu fui produzir, né? Chamei uns amigos para me ajudar. eu não sabia. Fiz uns arranjos, que eu não sei se era arranjo ou se era desarranjo, mas deu certo, entendeu? Deu certo, porque através desse disco eu conheci depois, um pouco depois, os meninos do Sensação e eles me chamaram para produzir o primeiro disco deles, que tem Oiá, que agora é muito trabalho do Bela, né? Sim. Que é muito legal. Olha a minha tatuagem gritando. É, do Flamengo. Ô, bebê. Que bebê lindo de pão. Pai, bebê lindo. Te amo, filho. Entendeu? Que história. Voltando, não é, então chegou, chegamos a 88, que eu ouvi numa entrevista tua com o Picolé agora, semana, essa semana foi essa entrevista, ou semana passada, que tu entrevistou, que ele te entrevistou lá, bateram um papo e tu falou de 88, que tu compôs, que aí já entra essa parte de composição. Primeira composição tua, entrou no macarrão ou entrou no CD do Sensação? Macarrão. 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 Entendeu? Deve ter umas três músicas ou quatro minhas ali. Com ele, em parceria com ele, inclusive. Aí, depois, com esse filme de Sensação, né? Entendeu? porque o Branca de Neve, lá, conheci primeiro, foi o Luizinho, porque o Branca de Neve, ele, era da mesma gravadora que o Reinaldo, entendeu? Sim. E aí, a gente acabou se conhecendo, conhecendo o Luizinho e tal, aí o Luizinho me apresentou com o Carica, aí como o Luizinho viajava muito com o Reinaldo e os outros artistas viajavam menos, eu acabei ficando mais perto do Carica, ali em São Paulo e tal, aí, havia a sensação de tocar, quando eu fui ver, eu cheguei e falei, pô, cara, esse grupo dá um pedal, o Carica falou, é mesmo? Aí o Marquinho, falando com o Marquinho, pô, vou mexer aqui, mexer ali, eu sempre fui muito disso, sabe, cara, de organizar o lance, né? Aí eu organizei, pega, muda pra cá, muda pra aqui, e a gente, e aí o Carica, o Carica é um gênio da música, né? O Carica é fantástico, aí começamos a fazer música, compor, e pá, às vezes eu vinha no Rio e tinha uma ideia, entendeu? Outro dia eu tava lembrando como foi o Iá, eu tava andando a 24 de maio, aí começou a vir a ideia, aí eu comecei a salfejar alguma coisa, aí liguei pro Carica, a gente começou a fazer, foi uma coisa muito incrível, mas aí a gente foi se, foi se afinizando mais, foi ficando mais íntimo, e fazendo música, e fazendo música, aí chegou uma hora, né? O samba já tá, o pagode crescendo muito, A gente tá chegando aí em 91, 90, 91, né? O Sensação recebeu uma proposta pra gravar um disco. Sim. Da Chico Show Five Star. Sim. Entendeu? Aí, eu falei, pô, que legal, vocês vão gravar, que maneiro, que legal, que bacana. Sim. Entendeu? Fiquei super feliz, aí, não é isso aí não, é um ano. É esse primeiro, é esse primeiro. Esse da esquerda, né? É, o da esquerda, o da esquerda. Da esquerda, da esquerda. Aí eu falei, pô, que legal, vocês vão gravar, que maneiro, que legal. eles falaram, vocês? Como vocês? A gente. Eu falei, não, é. Opa, tirei. Alô, pessoal. Alô, pessoal, estão curtindo com a gente. Peraí, deixa eu esperar o, caiu aqui o prateado. Alô, prateado, tá de volta? Opa, tá de volta. Você que me tirou. Eu tirei o prateado aqui sem querer. Pessoal, então, deixa eu só parar aí, o Prata, deixa eu parar aí. Então, o que eu tinha na cabeça, prateado, é que o cor da pele tinha sido antes do Sensação. Negativo, então. Não, a história é muito legal, tu vai gostar, cara. Tá, então continua aí. Então, é o Sensação. Vamos lá. É o Sensação, foi o que abriu mesmo as portas, assim, porque o Sensação era muito mais popular. O Macarrão do Banjo, na época, o Israel, ele trabalhava com contabilidade, ele era um cara que trabalhava com várias coisas, então ele fez um disco, tinha pretensões, mas ele não vivia disso, diferente de Sensação, né, lá no Botequim do Camisa. Pra você ter uma ideia, sabe quem tocava no Botequim do Camisa? Quem? Sensação, Juventude S.A. Minha nossa. E Negritude Júnior, eram os três grupos que tocavam no Botequim do Camisa, entendeu? E os meninos do Negritude, do Juventude, a gente se conhece há mais de 30 anos. Caramba, caramba. Entendeu? Então, vamos lá, o que acontece? Aí, 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 Sensação ia gravar, aí me chamaram, Sensação, eu falei, o que vocês querem? Eles, você que vai produzir o nosso disco. Eu falei, ah, vocês estão malucos. De novo esse negócio? Eu falei, eu não sei. Mais uma vez, entendeu? Eu não sei. Aí eles, não, mas você produziu o disco do Macarrão, ficou uma maravilha. E vocês vão fazer o meu disco? Eu falei, Sensação? Eu não sei. Carica, eu não sei produzir. Mas eu não estava mentindo, não, viu, Júnior? Sim. Eu não estava mentindo, eu não sabia mesmo. Entendeu? Eu tinha começado a querer gravar, gravava umas coisinhas ali de uns artistas de maior expressão. Eu não sabia, não. Mas eu não sabia mesmo. Talvez não saiba até hoje. Mas vamos lá. Então, mas vamos lá, né? Não, mas você que vai fazer. Eu não, 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 não vou fazer, porque eu não sei. Você que vai fazer, vamos fazer, porque eu não sei. E tinha um samba meu, e do Carica, que o grupo Raça tinha gravado. Sabe qual samba? Qual? Sou do Sereno. Sou do Sereno. Uhum. Eu sacaneio os meninos, vou pro Sereno, vou pro Sereno. Vou pro Sereno. Sou do Sereno. Aí, aí, por intermédio desse, desse disco, quem colocou, quem levou a nossa música pro grupo Raça, que era o grupo Estouradaço, né? Foi o, o, o Jorge Cardoso. Nessa época, eu tocava com Só Preto, sem preconceito. Caraca. Já tinha uma outra música minha tocando muito bem no rádio, gravada pelo Só Preto, que era Outra Viagem. Top demais. Sei qual é. Entendeu? É. Aí, eu conheci, já tinha começado a gravar com Só Preto, eu tava meio assustado com aquela história de gravar e me chamaram pra produzir. Eu falei mais uma vez, eu falei, poxa, eu não sei. Sim. Mas aí, eu não banquei, não. Eu falei, eu não sei, eu não sei, fui até o final. Eles, não, mas você vai ter que fazer, porque a gente quer um disco com aquela sonoridade, a gente não quer um disco com a sonoridade dos outros discos, a nossa realidade é diferente, nós somos diferentes, você vem aqui toda semana, que você toca com a gente, você sabe como é que a gente é, como é que a gente gosta, como é que a gente toca, como é que é que funciona pra gente, entendeu? E você vai fazer. Eu falei, não vou fazer. Aí, depois de muito eles insistirem, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu posso chamar um cara pra me ajudar? Eles falaram, pode. Aí eu chamei o Jorge Cardoso. Caraca. Porque eu não sabia, entendeu? Não sabia, pô, não sabia mesmo. Aí eu chamei o Jorge Cardoso. Aí o Jorge Cardoso foi lá, aí... olha, vamos lá, faz esses arranjos aqui, eu vou fazer esses aqui, e vamos lá, e tal, assim, assim, vamos fazer assim. Aí ajudou, trouxe mais as prontas, trouxe mais algumas músicas pra esse primeiro disco Sensação. Aí gravamos outras, outras coisas. Essa aqui, que mais você fez com carica, que você tenha ideia de vocês, façam assim. O Jorge Cardoso foi um professor, cara. Aí fizemos o primeiro disco do Sensação. Pratial, deixa eu te fazer uma pergunta. tu nunca teve o... Deve passar na cabeça de todo mundo, assim, que curte o Sensação. Tu nunca foi convidado a fazer parte do Sensação? Aí é que tá, cara. É... Eu sempre fui, né, parte. Sim, né? Mas eu tava tão imbuído em outras coisas, cara, que até lá na frente, eu vou falar, quando eu era do Que Loucura, eu vi que essa não era a minha parada. Sim. Eu queria gravar, eu queria compor, eu queria fazer arranjo pra um monte de gente, eu queria estar atuando, eu não queria... Porque um artista, e depois do Que Loucura, quando voltar, a gente vai chegar lá, eu vou te contar, porque um artista, ele trabalha demais, entendeu? Tem que ir pra rádio, tem que não sei o quê, tem que ensaiar, é foto, é entrevista, é não sei o que lá. Eu tô falando, a gente tá conversando agora, porque tá acontecendo aí um isolamento social, e eu vou em casa. Não ia ter como. Exatamente, eu sei disso. Como nunca teve. Há quantos anos a gente se conhece, Júnior? É, desde 2016. Eu fui na rádio uma vez, mas você não pode me entrevistar, lembra? Foi até um menino que me entrevistou, um outro menino. O Evandro, É a primeira vez que a gente tá conseguindo fazer uma entrevista. Verdade. Por causa da correria. É porque eu sou um cara que nasci pra servir. Eu sou, eu vou servir. Entendeu? Eu sou pra servir, entendeu? E sou muito feliz com a condição que Deus me deu. Entendeu? Então, aí a gente fez aquele primeiro disco, Sensação, foi um estouro. Então, ali, eu acredito que eu nasci como produtor. Produtor. Entendeu? É, porque o Jorge me deu a força, depois ele me largou lá, eu tive que terminar o disco, né? Também, se ele me largasse lá, eu não quero aprender. Não entendeu? Aí fomos pro segundo disco do Sensação. Aí, imagina. Eu vou botar a foto aqui pro pessoal ver. Põe. Tá aí. Esse da direita. Esse da direita. Agora não me lima, não. Não vou te limar, não. O nome do CD é Canto Nacional. Tá aqui. Canto Nacional. Afirmativo. Aí os meninos de Sensação vieram falar comigo. Prateado, agora você pode produzir, né? No primeiro, você falou que você não sabia. E agora você pode produzir sozinho de novo. Sim. Vocês são loucos. Não, mas por que, Prateado? Eu falei, o primeiro deu certo. Vamos repetir como foi o primeiro. chamei o Jorge Cardoso de novo. Olha aí, que mensagem boa. É, porque não é do primeiro pro segundo. Não aprendi, não. Não sabia, não. Com certeza. Eu não sabia no primeiro. Eu não sabia no segundo. Entendeu? Então, aí vamos lá. Aí fizemos o segundo disco. Já fizemos em São Paulo, no Artbix. Foi um outro disco vitorioso demais. Tem canto nacional, tem coral de anjo, tem pedaços. É um disco fantástico. Andamos mais no degrau. Aí, chegamos. Cor da Pele. 93, 94, aliás, que é 94. Cor da Pele. Quem vai produzir o Cor da Pele? Pediram pra ti? Prateado. Prateado chamou quem? Arnaldo Sacomani. Porque eu não sabia. Você entendeu? Sim, sim. É muito bom não saber. E talvez eu ainda não saiba. Isso é muito bom, porque você consegue aprender. Você consegue. Entendeu? Aí fizemos o disco do Cor da Pele, que tem Eu Te Amo. O Cor da Pele nunca fez um show. Acho que fez um show só no Rio de Janeiro. Entendeu? Na praia. essa formação do Cor da Pele é essa formação do Cor da Pele. a composição tua, né? Resumo é. Resumo é. Resumo e Eu Te Amo também é minha. Também é minha. É. Desengano. Ilha da Felicidade também é minha. Desengano não. É do Aldino. E aí, cara, chegamos no Cor da Pele, que você tanto queria chegar. Você viu? Eu resumi e levamos 22 minutos. É. Quanta história. Chegamos no Cor da Pele, porque é um CD. Deixa eu mostrar pro pessoal. Não vou limar o Prata aqui. Cliquei no botão errado. Limei o Prata na primeira entrevista com o Prata aqui com a gente. Deixa eu botar aqui a foto 2 que eu tenho aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês agora. É a foto 1. É. Eu troquei a história aqui por conta de eu achar que o Cor da Pele tinha chego antes que o Sensação. Mas é o contrário. Sensação fez parte. O Prata chegou nos anos 80 em São Paulo. Veio do Rio, foi pra São Paulo. Chegou lá, conheceu o Rick Batera, que hoje faz parte da banda... Hoje não, né? Faz parte da banda do Bela aí um bom tempo. E da minha vida. E da vida do Prata. E aí os dois formaram o grupo... Aí que eu quero saber, porque eu não sei nem o nome do vocalista do Cor da Pele. Aí eu quero que tu me ajude aí a contar essa história. É o compositor da música. Ele tem duas músicas muito famosas. Ele tem o Desengano, né? Porque você dá um pará... E Maravilha Te Amar. Maravilha Te Amar é dele? Do Travesso. É dele, do Aldino. Aldino. Do Aldino. O Aldino... O Fantástico. O Prata, na capa da direita, que é o segundo CD, ele é o de marrom. Com blusa marrom, então, ou não? Afirmativo. Afirmativo. Então agora eu sei quem é o cantor aqui. Até pra mim falar... Eu sou esse cabeludo aí, ó. Cara, os anos são maravilhosos, né, cara? Então, Prata, fala pra... Eu tô achando que eu vou morrer o Brad Pitt, cara. O tempo tá passando e eu tô ficando lindo, cara. Prata, ó, o Braga aí na... Pessoal, eu queria ler as mensagens. Emerson Marques, curtindo a gente diretamente gravar. Tá aí o Dudu Braga, que é o Eduardo Braga, que o nosso amigo Prata conhece muito bem. Tá aí com a gente também na live. O pessoal aí chegou, compartilha. Já já a gente vai ler as mensagens aqui. O Ariel tá com a gente aqui. Leonardo. Muita gente, muitos grupos, muitos artistas. Pessoal, obrigado. É uma grande entrevista, muito aguardada. E vai ser um aprendizado. Já tá sendo aqui. 25 minutos de entrevista, já tá sendo um aprendizado. Prata, como é que foi? O Braga é fantástico. Ele é demais. Depois a gente vai falar dele. Vamos falar dele. Tá vindo coisa aí. Vamos... Como é que foi essa aí? Essa ideia de convite? Foi alguém que... Ou foi o Prata? Não, vamos criar o Cor da Pele. Eu quero que tu fale dessa parte aí. Como é que foi a criação do Cor da Pele? É, porque eu e o Henrique, por exemplo, eu tinha uma escola. Eu tive uma escola fantástica que foi a do Joban. Ele ia do Gonzalez e a do Henrique. Gonzalez, Henrique e o maestro Joban. Forou fantástico. Porque o Joban eu ouvia no Rio de Janeiro, porque ele era produtor do Bebeto. E o Bebeto, cantor Bebeto Swing, era um sucesso fantástico no Rio de Janeiro, cantando, inclusive, muitas músicas de compositores gaúchos. Sim. Que era da banda Pau Brasil. É o Bedeu, né? Bedeu. Bedeu. Alexandre. O Alexandre também. Sim, sim. Entendeu? A minha história com o Porto Alegre é uma história muito bacana, cara. A minha história com o Rio de Janeiro do Sul é uma história muito linda. Entendeu? Então, eu gostava muito de swing. E a gente tocava no Sensação Pagode. Eu falei, vamos montar um grupo para a gente tocar balanço? Vamos. Aí montamos o Cor da Pele. Entendi. Entendeu? Aí fizemos um disco. Fizemos dois discos, né? Um era o Rick. Só o Rick cantou. E nesse segundo, cantou o Rick e o Aldino. Entendeu? Então, esse disco aí, ele é meio que antológico, né, cara? Ele tem, acho que 27, 26, 27 anos. Sim. E as músicas dele tocam até hoje. Eu Te Amo e Desengano tocam até hoje. E Resumo de Felicidade foi regravada... Sim, sucesso. Muita gente, né? Eu Te Amo e Desengano também. Eu Te Amo e Desengano. Tá aí. 19 horas e 29 minutos... Pode falar, pode falar. A produção é minha e do Arnaldo Sacomani, que é um irmão zaz que eu ganhei da vida. Tá aí. Pessoal, estamos em 1996. E agora chega uma grande parte da história aí que eu quero começar. Agora começa essa parte que eu já conheço o Prata de ver aqui nos encartes de CD. Eu tô aqui com o CD do Exalta, que tem Prata. Que maravilhoso. Prata, Arranjo e... A gente poderia fazer uma entrevista... Na verdade, a gente tem que trabalhar... Até é bom falar isso. A gente tem que fazer três tipos de entrevista com o Prata. Prata sobre produção, Prata sobre composição e Prata sobre arranjo. Tem muitas perguntas que me passaram sobre inspiração para arranjos, sobre composição, ideias de composição e sobre produção, versatilidade num CD, CDs com 10 faixas, 5 para 5. Acima, assim... Recebemos vários tipos de perguntas aqui, Prata. Então, se tu no decorrer... Sem problema. Isso, passar, já passar essa ideia para a gente, porque é muito importante que tu fale para a gente, porque senão, se eu for fazer as entrevistas aqui, eu acho que vai ficar meio atrasado essa nossa entrevista e nosso bate-papo aqui. É muita história. É muita história. É muita história. Trem Brasil e Ventos Areais. Estou certo? Estou continuando ali no tempo? Ah, não. Você está pulando uma coisa muito importante aí. Então, vamos lá. Então, por favor, me ajuda. Os Travessos. Os Travessos, primeiro CD. Quando a gente ama. Quando a gente ama. No disco, do disco, no disco do Cor da Pele, o Sacomane virou meu amigo. Sim. Aí veio o Gonzales... E é uma parte muito importante para mim. O Sacomane virou meu amigo. Aí o Gonzales veio para mim e falou, Pratia, Jim, tem um grupo para você produzir. Eu falei, é, Gonzales, qual é o grupo? Ele falou, Os Travessos. Você lembra do Moleque Travesso que a gente gravou lá na Veridiana? Eu falei, lembro. Carvalho produziu. Eu falei, lembro, então. Eles montaram agora Os Travessos. Eu falei, legal, quero ouvir. Aí quando eu ouvi o grupo, eu falei, Pô, legal, cara. Aí eu comentando com o Sacomane, né? Terminando aquele dia, ele falou, Vou te dar uma música. Você leva lá. Para esses meninos que você vai produzir. Esse grupo novo aí que você vai produzir. Que loucura. Não sei o que falta para esse amor dar certo. Será? Essa ideia de fazer o rap na música, Veio do Cor da Pele. Sim. Amor que surge como mera luz. Porque de onde veio essa ideia que eu achei que cabia? Porque nos shows em São Paulo, a gente fazia show. Banda Raça Negra, Tim Maia, Sensação, Taí de DJI, Racionais. Tudo junto. E Exalta Samba. Eu falava, Pô, é o mesmo público. E Negra e Tude Júnior, quer dizer, É o mesmo público. O mesmo público que curtia rap, curtia samba. Entendeu? Tanto que você vê nos anos 90, Vários artistas de samba chamando os caras do rap para participar. Sim. Porque já estava junto. Já estava junto. Entendeu? E todo mundo oriundo do mesmo lugar, pô. Entendeu? Aí eu quis pegar isso que já acontecia na noite e colocar no disco. Porque eu acredito numa coisa. Eu acredito que muita coisa se perdeu quando deixou de se ouvir a rua. É a rua que fala. A gente só tem que pegar e amplificar isso. A gente não inventa nada. A rua é independente. Eu acredito que a voz do povo é a voz de Deus. Entendeu? Não adianta você pegar e querer impor uma coisa. As pessoas, entendeu? Impor uma música, impor um som, impor um estilo. Goela abaixo. Goela abaixo. Botar rio de dinheiro. Se o povo não gostar, não adianta. O povo tem que gostar. Entendi. Então, Prata, o Arnaldo Sacomani te mandou, te apresentou os travessos, Rodriguinho e Turma. E aí, a primeira produção, antes de chegar no Trem Brasil e no Ventos Areais, teve essa história com os travessos. Produzir esse disco dos travessos sozinho. Caraca. Só conseguimos colocar uma música com essa ideia de rap e balanço. Entendeu? Só conseguimos uma. Porque até então, nego, você tá maluco? Eu falei, não tô maluco, não. Eu não tô inventando nada. E outra coisa, teve lá atrás do Jairzinho, o Jair Rodrigues, que fez isso, né? Sim. Deixa que diga, que pense, que fale. Não tô inventando nada. Entendeu? Não tô inventando nada. Eu só tô vendo uma coisa que já tá ali e a gente vai fazer aqui. Entendeu? Moral da história. Só tem aquela música, né? Aí, naquele disco, um disco que a gente atirou, tem partido alto dos travessos. Tem um montão de coisa que depois a gente viu que não era a verdade do grupo. Mas como era o primeiro disco, a gente precisava entender. Sim. Aí, foi o primeiro disco, assim, que eu produzi sozinho, assim, que teve uma projeção nacional. Tá aí. 1995, esse? Me ajuda aí. Mais ou menos isso, né? Eu acho que é no final de 94, aí e tal. No final de 94, tá aí. Tu vê o Rodriguinho desse. Rodriguinho tem uma história, hein? Rodriguinho tem uma história. Poxa, meu irmão, meu parceiro, meu camarada. Que legal. Entendeu? Cara, ô Prata, é... E olha a história do Rodriguinho. O Rodriguinho não tinha nem filho, cara. Hoje, eu componho com o Gabi. Eu tenho uma música gravada no Thiago, que é do Gabi. Calma, calma. Eu tenho várias músicas com o Gabi. É, eu tenho várias músicas com o Gabi, entendeu? Pra você ver que barato, né, cara? Legal demais. Eu pulei o Rodriguinho. Eu, Rodriguinho, acho que a gente não tem nenhuma música, cara. Eu tenho umas 10 músicas com o Gabi, pô. Caraca, que loucura. Que barato, né, cara? Que legal. Prata, que loucura. Que história. Mandar um abraço aí pro Edson, que tá comentando. A Tereza, a Cristina, curtindo a gente. Cristopher Silva, Maurício Vibra. Aula grátis. Maurício Vibra, abraço. Pessoal todo da turma da Rádio Nova Metrô. Abraço, rapaziada. Tá aqui. Muita gente aqui mandando mensagem. Já já a gente vai estar fazendo as perguntas. Vamos lá. Prata, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. Era muito diferente... Vamos lá. Em 95, eu tinha 9 anos de idade. 95, nessa época desse CD. 94 pra 95, tinha 8 pra 9. Mudou muita coisa nessa questão de produção, porque tu disseste aí, eu como produtor consegui colocar só essa. É diferente hoje, essa tua leitura, já pegando uma pergunta atual, que eu ia deixar lá pro fim, mas já incluindo aqui nessa parte do início da história. É diferente essas produções hoje, produtor, com o escritório, com o artista? Me passa a tua visão, porque... É, algumas coisas mudaram. Algumas coisas mudaram. O produtor, antes, ele tinha mais força. Ele era o cara que... As pessoas depositavam mais confiança no produtor, entendeu? Sim. Hoje é uma coisa um pouco diferente. O artista atua bastante. Ele fala bastante, entendeu? E se isso é bom ou ruim, a gente só vai ver depois. A gente está vivendo essa época, né? Nós estamos construindo, estamos escrevendo essa página aí, entendeu? De dividir as ideias, entendeu? De se reinventar atrás de uma coisa diferente. E a gente só vai saber se isso é legal ou não é lá na frente. Vamos ver o que o povo vai achar disso. Tomara que ache legal, porque a gente ganha mais uma sobrevida enorme, né? Mas é bem diferente, entendeu? Entendi. Eu lembro... Ah, não. A gente está lá na frente. Está indo dormir. Depois eu conto. Tá. Beleza. Aí, vamos lá. Vamos chegar aí. Prata, eu tenho... Eu separei algumas imagens aqui, algumas figuras, para o pessoal ir vendo. Deixa eu até tirar isso aqui. Mas eu quero que tu vá me orientando aqui na questão da história real, porque eu estou pegando os principais que chegou para a gente aqui no Sul, né? Porque existia a revista Cavaco, que a gente descobria muita coisa, assim como existia a revista Ginga Brasil também, enfim. Então, muita coisa a gente descobriu através dessas revistas. Então, é interessantíssima essa parte do primeiro. Eu, o Júnior, que sou fã do Prateado, descobri hoje que o primeiro grupo que ele produziu sozinho foi através do Rodriguinho Chorão, Rodrigão e toda a turma. Ah, é. Louco. Sozinho, eu acredito que sim. Esse disco aí, Trem Brasil, Trem Brasil, de sensação, eu acho que foi em 95, 96. Eu sempre dou aproximado, tá, gente? Sim. 50 anos, eu já estou com um galo, a cabeça já falha. Entendeu? Aí eu acredito, esse disco aí, Trem Brasil, esse disco aí, para mim, é um disco muito importante. Sim. Talvez, no meu modo de ver, eu acho que é o melhor disco de sensação. Muitos músicos, muitos músicos que passam aqui, Prata, falam que esse disco mudou meio que a história do Pagode. Eu queria te ouvir, porque foi tu que produziu esse CD. É, é porque esse disco aí, logo de cara, eu acho que talvez meu sorriso tenha sido a música mais forte desse disco, né? Meu Sorriso, ela é completamente, é, ela veio na contramão da, meio que na contramão da, da maneira de se fazer música. Talvez ela não tenha sido a única, mas ela foi uma das. Entendeu? Por exemplo, ela começa em maior e o refrão aí em menor. Sim. Entendeu? E a gente gostava de pegar a contramão, assim, da história. E a gente tem aí o Jatinha de Moraes arrasando, junto com o Luiz Avelar, que é um pianista também fantástico. E a gente foi, a gente fez essa sensação estar muito bem. A gente conseguiu um orçamento muito bom para fazer esse disco. Então a gente não economizou em nada. Entendeu? Hoje em dia, quando as pessoas ouvem um disco, às vezes falta alguma coisa, falta outra. Porque não tem como fazer milagre de repente com o orçamento que você tem. Sim. Entendeu? É meio difícil, entendeu? Mas nesse disco, não. Nesse aí, a gente tinha condição, hora de estúdio, estava muito bem, o grupo estava bem, entendeu? Então a gente conseguiu colocar cordas, cordas e cordas e violinos junto com sopros e tal e tal. conseguimos a orquestração que todo maestro queria para a música. Entendeu? Olha, nessa música eu queria usar isso, isso, isso. Perfeito. Pode colocar. Entendeu? Esse disco, ele é assim e ele meio que não teve limite. É um disco que, graças a Chico Show também, muito, muito graças a ele, eles falaram, bom, que é um disco muito grande. Aí, tá esse disco aí, o Trem Brasil. Prata, tu trabalhaste como diretor, que nem hoje é diretor de musical do Tiaguinho. Nessa época tu era diretor de algum artista? Não. Fazia, acompanhava. Do Sensação. Sim. Aí, acompanhava o Sensação. Eu me lembro que eu fiz uma postagem, o dia que eu fui a São Paulo, o Douglas Sampa me levou lá para conhecer o Sambarilog. Abraço, Douglas Sampa, grande irmão, parceiro, amigo, irmão. Demais. Abraço para o Douglas. Aí, eu fiz um vídeo dentro do Sambarilog, postei no Instagram e tu foi lá e comentou. Viveu aquilo que eu tenho só de ouvir nas entrevistas do Sambarilog. Toda aquela história do Sambarilog, tu viveu, então, ali, a Chico Show era ali dentro, né? Era no Clube da Cidade, que é um pouco mais embaixo. No Sambarilog, era o Família, porque a Chico Show Chico Show Five Star. Aí, caiu. Alguém está ali. Aí, voltou? Vamos ver o Prato, acho que alguém ligou. Voltou. Quem entrou uma ligação aqui? A minha irmã me ligou. Minha irmã me ligou. Espera aí. Fala para a Valdineca, eu estou em entrevista. Entendeu? Eu já dei um alô lá para dentro. Então, o que acontece? É que entra a ligação, não tem como de ligar o telefone. Sim, sim, sim. Claro. O que acontece? Era Chico Show, Five Star. Five Star são cinco irmãos. Era o Luizão, o Fião, o Macum, o Família e o Quitão. Cinco irmãos. Sim. Entendeu? E cada um meio que tomava conta de uma casa. O Luizão tomava conta do Clube da Cidade, meio que tomava conta e da gravadora, que também, aí o Sambarilog era com o Família, entendeu? e a Zona Leste era do Quitão, a Zona Oeste era do Macum, que é o cara responsável pelo São Prazer. O Macum era o cara que andava com o São Prazer, entendeu? Que apostava e acreditava. E o outro, que era o... Esqueci o nome do outro, era o Quitão. O Quitão, ele meio que ficava andando em todas essas paradas aí, mas eram cinco irmãos. Entendeu? Então, no Sambarilog, que era o pagode, porque no Clube da Cidade não tinha pagode, era só baile. Baile de charme, entendeu? Sim, sim, sim. Então, aí quem é que tocava no Sambarilog? Grupo Soweto. Eu quero que tu conte sua história. E você colocou o disco aí na ordem. Isso. Aí você colocou o disco aí na ordem. Eu quero que tu fale de como tu conheceu o Soweto, se foi Claudinho, se foi Belo, se foi Buiú. Quero que tu fale dessa história linda que tem Belo e Prata. Vamos lá. Vou contar. Nessa época aí, a gente toda quarta-feira e domingo, a gente ia para um bar chamado Birus Bar, onde tudo acontece. Onde tudo acontecia. Todo mundo se encontrava lá. Catinguele, exalta samba. Entendeu? E o Belo era um cara que às vezes ia tocar lá. E me impressionava, porque a gente com esse disco aí um disco super complicado e o Belo cantava o disco inteiro. O Belo cantava lá nas grimpas, naquelas tonalidades altas do Marquinho. Ele ficava assustado com o Belo. Entendeu? Aí o Belo tinha acabado de entrar para o Soweto. Entendeu? e veio um amigo falar para mim, para o Tiago, eu vou produzir o disco do Soweto. Vou fazer o disco do Soweto. Eu falei, pô, que legal. Bom, né? Já sabia que eles andavam, mas não tinha intimidade. O meu amigo era o Belo. Sim. O Belo era meu amigo de Birus Bar. Entendeu? Ele já era meu amigo de Birus Bar. Então, o que aconteceu? Aí, eu conheci o Belo, o Belo não era do Soweto. Ele tinha ido para o Soweto. Aí o cara falou que ia produzir. Eu falei, legal, mas como é que vai ser? Ah, sim, assim, assim, assim. Eu queria que você produzisse. Aí eu falei, pô, legal. Vamos lá, vamos conversar. Aí eu fui lá ver o grupo tal, aí olhei. Aí eu cheguei e falei, ô, Belo, e aí? Ele falou, pô, vamos. Mas o cantor do grupo não era o Belo. Era o Claudinho. Entendeu? Aí tinha o outro menino que cantava, aí tinha o outro que morreu também. Eu acho que teve menino que morreu que cantava também. Aí o Belo falou para mim, ô, Prateado, eu só queria cantar se você conseguir lá uma música. Porque o Birus tinha ido para o Japão e o Chiquinho do Santos deixou essa música com o Belo. Pura solidão. Entendeu? Aí, né, eu ouvia a música, eu falei, beleza, você é meu parceiro, segura aí, segura essa. Aí o Belo segurou essa. Aí eu falei, toma essa aqui, mim e do Carica, atende essa música. Santa Luzia. Cara. Santa Luzia, segura essa. Beleza, vai cantar essas duas. Falei, vai cantar essas duas. Deixa que eu desenrolo lá. Aí chegou no dia lá, todo mundo cantando tudo. Aí falei, essas duas aí vai ser o Belo. Ah, não. Falei, essas duas vai ser o Belo que vai cantar. Aí o Belo cantou as duas. Aí, vento dos areais, eu fui falar com o Claudinho. Falei, pô, deixa o Belo cantar essa música aí, vai ficar mais legal e tal. Aí o Belo cantou também, vento dos areais. Eu acho que nesse disco, o Belo canta três músicas. Se for mais uma, tá me faltando aqui. Missão de paz. Missão de paz ele canta. Estão conversando com você aí. Missão de paz também, né? De missão de paz, eu não lembro da história. Entendeu? Mas o Belo, é o máximo que ele canta, não são essas quatro músicas? É, tem uma também sobre um pássaro lá também, que é a faixa seis. tem uma lá, no meio do disco lá, que ele canta também. Mas é um partido, passa ali, né? Isso, isso aí. Mas ele canta junto com alguém ou canta sozinho? Bah, não vou me lembrar. Não vou lembrar agora. Não vou lembrar agora. Tá. Então, aí foi isso. Moral da história, o suírito explodiu em São Paulo. também pela Chicxhow Five Star. Sim, sim. Entendeu? Tá aí, que história, hein? Que história. Náxio Soeto. Agora vou deixar você perguntar. Tá, é. Essa produção inteira do Prata, toda a produção foi tua, Prata? Do Ventos Ariaes? Toda minha. Aí eu já nem conseguia mais, né? Porque as pessoas estavam me requisitando, eu tinha que atender, né? Tinha que fazer. depois do Intensivão. Mas eu continuava ainda aprendendo muita coisa. Eu gravava muito com o Joban, que é um cara muito influente na minha vida musical, entendeu? E gravando com outros produtores que me chamavam pra gravar, como músico. Eu tava gravando muito aí nessa época, eu gravando demais. Muito. Gravando demais. Demais. Gravando demais. Como músico, entendeu? Sim. E a gente fez esse disco aí que eu acho que foi o pontapé inicial do Soeto. Do Soeto. Sim. Prata, aí eu tenho... Deixa eu até pegar aqui a minha colinha pra estar mostrando pro pessoal. A gente tá mostrando aqui algumas obras feitas pelo Wilson Prateado, uma grande entrevista, espero que vocês estejam gostando. Já já eu vou ler as mensagens e que o pessoal tá mandando muitas mensagens aqui pra gente. Mas tem uma grande parte aqui que eu vou pular agora com essa figura, mas não te apavora, porque a gente não vai falar muita coisa aí, mas eu quero que tu fale, mas é só pra gente pra gente chegar ali em 97. Mas tem muita coisa aqui ainda. 1997 teve Refém do Coração, teve os CDs também dos Travessos, mas também teve a ideia do Que Loucura, que daí eu quero que tu passe pra gente essa linha. Não, não me escuta? Não me escuta, Prata? Ó, deixa eu tirar aqui a capa, vamos ver o que que eu... Só eu aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa? É, eu acho. Prata, vou te tirar... Não te ouço de maneira nenhuma. Não? Então vou tirar e voltar. Eu posso sair e voltar? Isso. Pode, pode. Eu aperto o que? Esse botãozinho dele. Isso, saiu aí. Saiu aí. Vamos esperar o Prata voltar. Pessoal que tá com a gente, aula, Juninho, é muita aula aqui. Emerson Gonçalves, olha quanta história tem o Prateado, minha gente. E Gu Pereira, pergunta porque... A pergunta é o que é aquela Prata e vai voltar? Vamos fazer essa pergunta aí. O Smith Edson curtindo a gente, Marcelo Cardoso curtindo a gente, Gu Pereira curtindo a gente, Juninho Almeida, pessoal, obrigado por compartilhar, levar essa entrevista pro Brasil, ter uma entrevista muito aguardada, assim como a entrevista com o Bira Havaí, o pessoal tá pedindo direto aqui pra gente, o Prata tá de volta. E aí, Prata, vou lá? Agora tá bom, pô. Chegou na parte, você falou alguma coisa e colocou o disco do... É, do que loucura aí. Tá aí, Prata, eu quero que tu me atualize aí nessa tua entrada de produtor no Soeto, porque depois vem a história, e eu quero que tu fale um pouco, porque pra mim, como fã, vai ser muito bom ouvir essa tua história com o Bira Havaí, porque eu tenho uma pilha de CDs aqui, e a parceria Prata e Bira Havaí, tanto como músico que tu falaste agora antes de cair a nossa transmissão, tem um CD do Exalto aqui que é produção do Bira, mas muito trabalho aqui de arranjo, de baixo, com o Prata. Eu quero que tu fale pra gente essa tua história pós-Vento dos Areais, até que loucura, ou se já foi logo em seguida. Por favor. É, logo depois do Vento dos Areais, eu era um produtor, fiz o Vento dos Areais, o disco deu super certo, mas eu estava muito iniciando na carreira de produtor, e também sabia que eu precisava trilhar mais coisas, fazer mais coisas até alcançar a excelência de poder fazer um disco pra uma multinacional, que até então não tinha acontecido. E o Soeto foi pra uma multinacional, foi pra uma multinacional, o Jorge era muito próximo ao Bira, aí chamou o Bira pra fazer. Aí o Bira, eu já gravava com o Bira muitas coisas, né? Aí o Bira, prateado, aquele grupo lá que você fez, eu vou fazer o... Aí a Maia contratou, o grupo tá bem e tal, e eu vou fazer o disco, eu quero que você faça arranjos, e como você sempre faz nos discos que eu vou produzir, né? Quero que você faça arranjos, quero que você toque. Sim. Entendeu? Qualquer um ou outro falaria, não vou fazer, porque não vai fazer, eu falei, Bira, tamo junto, meu velho. Vamos embora. Sim. Entendeu? Aí fizemos o... o disco do Soeto, o Bira produzindo, aí fizemos outro disco do Soeto com o Bira produzindo. Quando a gente fez o segundo disco, acho que o segundo disco com o Bira produzindo, que era o terceiro disco do Soeto, eu acho que é o Farol das Estrelas, não é? Farol das Estrelas, isso. Então, aí, na gravação, o Belo já me chamou. Tateado. Ele fala, ele, o Soeto explodido, explodido no Brasil, o Soeto arrasando, arrasando. O Belo, Tateado, vou sair do grupo, falei, não, você é maluco? Vou sair, vou fazer carreira solo, o Belo, carreira solo, não, você está maluco, carreira solo, não dá certo. Ele, pô, está me jogando para trás, está me jogando para baixo, não acredita? Falei, não, não é questão, cara, o teu grupo está estourado, você é maluco? Ele, eu vou sair do grupo e vou fazer carreira solo. Isso aí é tudo belo, tá? Eu falei, você é louco? Ele falou, eu sou louco não, e você que vai produzir. Eu falei, pô, você está de brincadeira, mano? Você está de sacanagem? Falei, não, cara, não, ele, não? Como você vai ver? Eu falei, não, não faz isso não, aí terminou o disco, passaram acho que seis meses, o Belo saiu, cara, do Soieto, seis, oito meses, não sei, um ano, não lembro. O Belo saiu do Soieto e me ligou. Caraca. É, aí a gente andou uns três, quatro anos aí, né? Do Belo me ligou. Aí nesses três, quatro anos, já teve mais o brilho de felicidade, de sensação, teve o disco do Que Loucura, entendeu? O que o Bira produziu também, o primeiro disco que o Bira produziu foi em 98. Sim. Entendeu? Que o Bira produziu, ah, não, nós estamos em 98. Que o Bira produziu também, o primeiro do Que Loucura, e aí, não, 97. 97. É 97. é porque no final de 98, início de 99, eu fiz o disco Diamante do Que Loucura. Sim. No segundo do Que Loucura, já foi o que produzir. Está aqui, o primeiro está aqui. Outra coisa, é, outra coisa, critério meu, e nos discos que eu produzo, é muito difícil, eu opinar em repertório, se eu tiver, se eu tiver composição, eu prefiro que outra, em cima de composição minha, e eu não tenho como dar palpite. Entendeu? O palpite fica a cargo dos outros, dos outros, do grupo. Entendeu? Das pessoas envolvidas. Entendeu? E, a gente, em 98, começou essa parada aí, eu não sei qual que eu fiz, ah, eu fiz primeiro o Que Loucura, sabe por quê? Vou te dar um dado legal. Aí, fiz um disco do Que Loucura, que é o Diamante, que eu vou botar na mesma prateleira, onde eu coloquei o Trem Brasil. Sim. Entendeu? E ele saiu em 99. Aí veio o Belo, porque esse disco solo dele, que é o Desafio, que também saiu em 99, e eu também coloco nessa mesma prateleira. Tem em Brasil, Diamante. Diamante e Desafio. E Desafio. Tá aí. Prata, deixa eu só te fazer uma pergunta nessa, porque tu teve que mudar de cidade, né? Porque o Delcio é do Rio, o Luiz Cláudio era do Rio, do Pan. Ah, afirmativo. Tu teve que te mudar para o Rio daí para fazer esse projeto, que loucura. Tive que sair de São Paulo. Mas aí, e o legal, é que eu te falei, é tão legal, né, cara? Babaquice é palavrão? Não, né? Babaquice, né? Quando não se tem babaquice, cara, isso aí é muito legal. Porque o Belo chegou para mim, né? Eu já queria matar o Delcio porque ele mandou tudo fica blue para o Soieto. Mas na época a gente era do que loucura. Aí, o Belo chegou para mim pateado no meu disco. Eu quero que você, eu quero que você reserva um problema para mim. Eu falei, quem é que foi? Eu quero gravar a música Desafio. A música estava no disco do que loucura. Eu falei, para mim, tudo bem. Entendeu? Aí falei com, fui falar com o Delcio. Música do Delcio, do Adalto. E aí? Ele. É, a prateada, ela está no nosso disco, né? Mas, pô, deixa o Belo cantar, tudo bem. Não tem problema não. Entendeu? Aí quando não tem babaquice, cara, quem ganha? A música. A música. A música ganha. Quando não tem essa palhaçada de, não, porque eu gravei, porque não sei o quê, porque não vai gravar a minha música. A música já vira, já vira para não sei para quê, vira um problema danado. E isso aí acaba secando a música, eu costumo dizer, isso aí seca a música, cara. Sim. Entendeu? O Belo gravou o desafio, o Belo explodiu com a música. Sim. Entendeu? Deu super certo para ele, entendeu? E ali, o primeiro cantor, que tinha saído de grupo, e virado solo, deu certo. Deu certo. Prata, agora são 19 horas e 56 minutos, obrigado a todos que estão compartilhando, estamos batendo um papo aqui, é uma lenda, olha quanta história, a gente não chegou nem em 2000 ainda, a gente já está chegando em 2000, porque tem Gustavo Lins, tem jeito moleque, tem tanta coisa para a gente falar. Essa tua saída do, aí eu quero que tu fale o lado Prata, o lado pessoal do Prata, essa carreira solo do Belo, e a tua saída do, daí teve que ter um CD ao vivo, do Que Loucura, que foi para 2000, aí ali nesse CD ao vivo, tu já começou a seguir com o Belo para fazer show e foi isso. Sim, porque é o seguinte, é como eu te falei, eu te respondi lá atrás, que eu ia te falar no Que Loucura e te contar. Sim. Eu estava numa fase muito legal de gravação, de fazer arranjo, nas produções do Bira, de outros produtores, nas minhas, estava produzindo bastante coisa, entendeu, também, e o Que Loucura meio que me gravava, entendeu? Sim. Eu lembro que teve o disco do Exalta, que o Bira teve uma maior paciência comigo, porque eu estava no show, eu chegava para gravar, tem disco, tem até vídeo, porque eu estou gravando todo de vestido de prato, calça prata, calça prateada, com aquela camisa do Que Loucura, de toda furadinha, comigo, quando o meu peito saía pelo furo da camisa, entendeu? E, porque eu tinha acabado de chegar do show do Que Loucura, o Bira, vamos embora, ele teve até uma paciência muito grande comigo, mas, estava me atrapalhando, aí quando o Belo falou, olha só, qual o problema? Eu falei, não, cara, porque lá eu sou um artista, ele falou, não tem problema, entendeu? Venha para cá, fica com o status de artista, status de artista e dirige a minha parte musical. Falei, beleza, aí, eu saí do Que Loucura e fui trabalhar com o Belo. Sim. E, eu cheguei para os meninos, conversei com eles, falei, olha só, cara, esse negócio de artista para mim é complicado, tem que ir para a rádio, para a televisão, ainda tem que ficar fazendo tanta conversa piada, nada, eu de nada. É, pô, aí, para mim, né, cara, pô, é difícil, para mim era difícil. Aí, todo show, o Dupan casava com o bigode, né, no meu casamento, o Dupan casava com o bigode, o Delson, é, é, se você promete que vai me, aí benzia ele, eu falava, pô, mas aí, né, estava, hoje em dia, tudo bem, as coisas estão mais adiantadas, está tudo muito moderno, mas naquela época, era meio que meio complicado, né, meu Dupan? Que saco, Tem história, você leva o Dupan inventário, não ajoelhava, o bigode ajoelhava com o Dupan, e o, e o, e o, e o, e o Delson, o Delson dava a unção, né, se você promete que dá de amar, aí ajoelhava lá, tá aí, agora são 19 horas e 59 minutos, boa noite a você que está com a gente, estamos aqui entrevistando a Lenda Prateado, falando um pouco da sua vida, um pouco da sua história, estava comentando aqui fora do ar, é muita história, é muita história, tem, olha o que tem aqui pessoal, eu não vou pegar os CDs agora, tem uma parte de pauta, tem mais essa parte de pauta, e tem mais essa parte de pauta, de entrevista com o Prateado, de tanta história que se tem, e a gente não entrou em 2000 ainda, mas a gente vai dar uma apressada aqui, até para você que está com a gente aí, que está curtindo mais essa entrevista. Prata, 2001, 2002, sucesso do Belo, agora eu quero que tu fale, aí teve a situação até com o Belo, ficou impossibilitado de fazer show, ficou impossibilitado de fazer a sua apresentação, e aí chega o Gustavo Lins, tem aí uma história nesse 2000, 2001, 2002, até chegar o Gustavo Lins, se tiver, tu passa para a gente, porque tem os travessos aí com vários discos, adivinha, né, que é uma produção tua. É, a gente veio seguindo fazer, é, eu fiz com os travessos, aquele, quando a gente ama, o adivinha e o sorria. Aí, nessa história aí, de 2001, tal, tal, em 2002, a Globo fez um, aí eu segui com o Belo, né, produzindo e tal, aí em 2002, e produzindo o Exalta, fiz o disco do Exalta, que tem o Zeca, que participa, cantando com o Krigo e tal, comecei a produzir o Exalta. E em 2002, o Picolé ligou para mim e falou, Prateado, tem um menino ali na, importante isso, tem um menino lá no Fama, que cantou uma música nossa, era uma música minha do Picolé, que tinha sido gravada por Conexão 10, acho que era o nome do grupo, ou Conexamba, não lembro. Conexão, vamos por essa estrada, pra ver, é verdade. Quero colo. Esse menino, esse menino, era o Tiaguinho, e ele cantou essa música no off, dentro da casa, no Fama. Sim, sim. Eu falei, pô, que legal, um garoto cheio de verdade, cara, que bacana, cantando pagode, entendeu? Aí, beleza, falei, pô, que legal, pô, fiquei contente, né, o grupo não tinha nenhum, o grupo, é um dos grupos que tinha muito potencial, mas não chegou a acontecer muito, né, de verdade. Sim. O Conexamba. Aham. Aí, 2003, eu produzi aquele disco, antológico, que bota na prateleira aí, que virou DVD, mas era disco, tá? Tô com ele aqui. filmaram. Não, você não sabe o que eu vou falar. Não é esse? 2003. Não. Não. Esse foi bem, esse é exalto ao vivo, né? Esse é ao vivo que saiu o Krigor, o último do Krigor. Esse é fantástico, mas isso. Esse aí foi em 2002. 2002. Foi em 2002. Agora eu vou te falar só uma coisa desse disco aí. O disco aí tem uma história importante. Não deixa eu perder o que eu ia falar ali, né? Tá, vai. Esse disco aí tem uma história importante. A gente tava no estúdio, nos preparando, né, pra ensaiando e tal, lá no estúdio do Kaká, lá perto de onde eu nasci, no Complexo do Lins, entendeu? Que eu sou dali do Complexo do Lins, da Passarela, Barro Vermelho. Aí o... O... Como é que é o nome dele? O Carica. Ia tocar o Banjo, né? Tava eu ali, tava eu, Mauro, acho que era o Paulinho Bonfim, Gordinho, todo mundo saindo pra fazer esse disco ao vivo, no exalto. Esse disco aí, bota naquela prateleira lá também, esse disco aí. Esse disco aí. Esse disco aí de bom. Bom demais. Eu tenho um remorso muito grande de não ter filmado. Esse aí tinha que ter sido DVD, porque ele é antológico. Olha a história que eu vou te contar. Aí estamos lá, diz, vai o ensaio. Aí estamos esperando o Carica, esperando o Carica. Aí que a pouco vem ali, a ligação, pô, o Carica não vai poder ir, que ele teve um problema aqui. Aí o Carica não pôde ir, ensaiar, lógico, não vai poder gravar, né? Eu falei, caraca, o Carica não vai poder gravar o disco. Tocando o Carica? Tocando. Tocando. Tinha a sensação artista, mas ele gravava comigo algumas coisas como músico. Bom, o Carica não pode ir, não pode ir. Eu falei, bom, cara, vou me adiantar. Peguei o telefone e liguei. Fala, meu padrinho. Arlindo. E aí? Tudo bom, Pratiari? Falei, tudo bem. E aí, Arlindo? Seguinte, cara, o Carica está com um problema ali, a gente vai gravar daqui a 15 dias e tal, acho que era 15, um mês, não lembro o tempo, o Ao Vivo do Exalta, lá no Olimpo. Pô, eu sei que... Você não poderia ir gravar lá com a gente? Ele... Posso sim. A gente está ensaiando aqui no Cacá. Ele... Que hora que eu tenho que ficar aí? A gente marcou a hora, daqui a pouco chegou o Arlindo lá, né? Aí parou o carro, o senhor pegou o banjo, ensaiou com a gente. Que loucura. Que loucura. É Mauro Diniz no Cavaquinho, Arlindo Cruz no banjo. Ele participou de todos os ensaios. Agora, veja bem, o negócio voltando na babaquice. Não vou, vocês não me chamaram, vocês chamaram o Carica, o Carica não pode, agora vocês me chamaram, eu não vou. Não tem isso, gente. Não tem. Não tem. Não pode ter vaidade. Não tem uma imagem disso. Pô, Arlindo é um monstro, cara. Arlindo é um monstro, cara. Que história, hein? É o Arlindo Cruz. Ele foi lá e foi ele que gravou. Entendeu? Interessante. Botou esse disco naquela prateleira lá? Tá aqui já, já tá aqui. Então tá, vou seguir. Aí em 2003, um outro disco para você colocar naquela prateleira. Eu fiz a maior verdade da minha vida em 2003. Porque foi o que eu vi no Cacique de Ramos, que é o DVD, que não era DVD, era um CD ao vivo que dois caras no dia, o Tom Capone mandou dois caras lá filmar, que é o Duar Lindo, o pagode Duar Lindo. E é ao vivo numa mesa que sentado tá Mauro Diniz, Fred Camacho, Marcelinho Moreira, meu irmão, João do Sensação, de Pandeiro, o falecido Ovidio, Pandeiro, Cuica e outras coisas, Felipe de Angola, André Rocha, Marquinhos Arcanjo, Jorge Simas, Anselmo Lima, entendeu? Coro, Levi, Osmalo Cacheta, Paulo e Jorge, Flávia Santana, Renata, Babi no coro, entendeu? Arranjo meu e o do Rildo, e tocando no meu lado, eu aqui de contrabaixo, Rildo de Gaita, entendeu? E na mesa sentado, Pericles, Zeca Pagodin, Bete Carvalho, Dudu Nobre. Que isso? Tem isso na internet, verdade? Tem. Pô, violão é o Marquinhos Arcanjo, Jorge Simas, tá maluco, cara? Quando eu vi isso aí, aí eu peguei o baixo de quatro coras, eu não vou na bola, falei, não vou aqui do bastolão, eu não vou entrar nessa briga não, pô. Não vou entrar nessa briga, pô. Entendeu? Que história, Prata, que história, cara. Pagode do Arlindo. Pagode do Arlindo, põe naquela prateleira lá, porque é a maior verdade, inclusive o break, a gente fez o break do cacique, que é uma pausa de cocheio, é diferente, entendeu? Mas como eu sou um músico que fui da casa, que eu vim do cacique, eu sabia como é que era, entendeu? O Marcelino também veio comigo de cacique, ele frequentava lá na mesma época que eu, entendeu? Então, eu não sabia dessa história, não sabia dessa história, 2003, então, demais, cara. Foi em 2003, e em 2003, eu estou lá na minha casa, que já foi no meu estúdio, eu morava lá, eu morava lá, aí entra pela sala da minha casa, quem? O menino do fama, Tiaguinho. Eu olhei, eu falei, oi, tudo bem? Beleza? Pô, lembro de você cantando minha música lá no programa, obrigado e tal, aí começamos, amor à primeira vista, pá, que moleque, cara, que moleque incrível, na época, agora é um homem, seu, seu Tiago, chefe, chefe, entendeu? Mas naquela época, era o Tiaguinho mesmo, eu falei, caramba, aí ele, todo tímido, num canto, aí eu cheguei para ele, falei, rapaz, e você, legal, que você está aí, ele é, o que ele gostou aí, eu estou aí, estou cantando umas músicas, tal, tal, eu falei, então, vamos, a gente não está escolhendo repertório, você não está lá, você, ele, não, aí depois ele me explicou, ele, poxa, prateado, quem compunha poesada, Delcio, Chiquinho de Santos, Altair, Pelosso, Picolé, você, fulano, eu vou mostrar a música, eu falei, não, sim, você tem música, ele, tem, e mostrou Estrela, que só, aí, entendeu? Eu estou aqui, estou aqui, Prato, estou aqui com ele, então, aí eu fui dar um papo na rapaziada, falei, olha só, gente, ouve essa música aqui, Pinha, isso aí, Prato, que legal, Pericles, era uma época que o produtor tinha, como eu estou te falando, que ele tinha muita voz, pô, que bacana, Prato, que legal, que música legal, eu falei, pô, deixa o moleque cantar com essa música aí, cara, que essa música na voz dele, ela tem uma, 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 um lanço diferente, e não vamos tentar fazer dele um Krigo, o Tiaguinho também sempre teve muita personalidade, ele nunca quis ser o Krigo, o Krigo era inigualável, ele queria ser o Tiago, entendeu? E ali começa uma nova história do Exalta, tá aí, entendeu? Na música Estrela, entendeu? Até o arranjo já é, já fiz um arranjo muito diferente, né? É, modernizando o Exalta, trazendo ele, modernizando o Exalta. É, para dentro daquela característica do Tiago, porque não adiantava, eu costumo ver hoje, tantas histórias de tantos artistas, de grupo, artista, grupo de pagode, que eu poderia continuar, se não ficasse buscando a referência anterior, a referência anterior, ela, a identidade vocal, ela vai, você fica com as músicas, e se você se propor a seguir a história, não ficar tentando repetir o passado, como dizia o Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, porque você acaba não sendo original, porque o vocalista, ele tem uma função de assinar, né? Os sucessos, né? Entendeu? Então, você continuar a história, pô, beleza, fulano que saiu, mas eu vou continuar, eu tenho tudo aquilo que, foi com o cantor anterior, e ele saiu, entrou esse, eu vou ter tudo aquilo que eu já tinha, mas eu vou continuar, construindo, entendeu? Por exemplo, no Tardezinha, o Tiago canta tudo, que o Crivo cantava, e cantas dele, é tudo muito legal, precisa não ter babaquice, isso é muito importante. Tem uma entrevista, até quem puder assistir, do Tiaguinho, juntamente com a Pache Liberato, lá da Transcontinental, agora faz parte da Band, que fala dessa dificuldade que foi dele emplacar a estrela, colocar a estrela como de fato nas rádios, foi uma briga muito forte, porque tinha toda essa, tinha o Pericles, aliás, a música também que foi de trabalho nesse CD, é A Carta, que vem na voz do Pericles, e tocou muito, Favela também, vinha na voz do, na verdade, acho que Favela, o Tiaguinho até canta junto com o Pericles, mas ele fala dessa, ele fala dessa dificuldade de emplacar uma música no Exalta, e é o que virou o Exalta até 2010, 2011, como dele ficou. Prata, vamos seguindo, senão daqui a pouco a gente está até às 10 horas aqui. Gustavo Lins, eu acho que a gente chegou em Gustavo Lins, não? Então, você também pode fazer uma coisa, você pode ir roubar e depois fazer a parte, a parte 2. É, também, né? Você é parceiro, Prata? Ô, você é irmão, cara, tá maluco, entendeu? Então, nessa parte aí, foi muito bacana, né? Porque aí, o Tiago veio, e a partir dali, ele começou realmente a somar, entendeu? Sim. Não somente cantar as músicas do Krigor, como emplacar os sucessos dele, dar a cara dele, o grupo foi ficando cada vez mais legal, e alcançando um patamar que eu acho que foi fundamental para tudo que vivemos hoje. O Exalta foi fantástico. Eu acho que aí depois desse disco, acho que eu produzi mais um, aí depois eles seguiram produzindo, aí eu não fiz mais arranjo, eu fiquei chateado, magoado, sem babaquice, continuei fazendo arranjo, continuei amigo de todo mundo, como eu sou amigo de todo mundo até hoje, cara. Sim, é isso, é, eu acho que essa, parar com isso, eu acho que o Prata, eu continuei, eles seguiram fazendo alguns discos, e eu continuei fazendo arranjo, entendeu? Igual, outro dia eu fui ver, estava com o Tiago, um pouco antes de eu entrar na banda do Tiago, é, aí eu vi aqui, pô, é, é, um minuto, arranjo meu, aí é, não sei o que, arranjo meu, é, essa do show, essa aqui, arranjo meu, aí essa outra aqui, arranjo meu, Prata, eu falei, caramba, é, quase são todas, por quê? Eu tinha tanto meu na carreira do Tiago, porque não teve, eles continuaram produzindo o disco deles, e eu continuei fazendo arranjos, tocando, tudo certo? Sim, sem problema nenhum, cara. Prata, agora são 20 horas, 13 minutos, eu quero agradecer a todos que estão mandando mensagem, Wagner, Xeré, curtindo a gente, Cezinha, César, Antônio, Jair Ribeiro, curtindo a gente também, vamos lá, chegamos aí no Gustavo Lins, ó, fala a verdade para os caras aí, fala para eles que eu não estou vendo comentário nenhum, que é só você que vê, fala para eles. Ó, deixa aqui, gostaria de... não, aí eu desconcentro, mas fala para eles que é verdade, não foi para eu ver, mas, deixa com você, mas fala para eles que eu não estou vendo ninguém, não está vendo, É que um monte de amigo meu aí, pô, eu não estou vendo nenhum comentário, fala a verdade aí. O Prata está só aqui, a gente está até na primeira, olha, a entrevista foi tão aí, produtiva, que a gente está, olha, vou botar a segunda pauta, que a gente já passou lotado por ela, agora vou botar a terceira pauta aí, para vocês verem, anos 2000, que é onde a gente está, a entrevista está tão bacana, é tanta história, é tanta, é o que eu estava falando, Prata, é, a gente te vê, às vezes, no encontro, é o que eu falo, eu, o Júnior, e eu acredito que muitos músicos, tem essa, eu não sou músico, eu sou um admirador do teu trabalho, mas eu acredito que muitos músicos, quando tu olham o Prata lá no Encontros, da Fátima Bernardes, porra, Prata, será que o Prata vai dar um, vai falar? Não. Ou o Prata lá no Altas Horas, será que o Prata vai falar? Não. Então, eu quero que tu fale, porque eu acho que hoje, é uma entrevista tão importante, de a gente te ouvir, olha quanta história a gente já ouviu, que a gente, gostaria que, aquele público que está no Altas Horas, porra meu, você tem que conhecer esse cara, é a sensação que eu tenho, assim, porra cara, o Prata é um gênio, esse adolescente que está do lado de um gênio, é essa sensação que eu tenho, às vezes, quando eu te vejo num programa de TV, como a gente já te viu, com o Belo, com o Sorriso, com o Thiago, hoje em dia. Então, eu quero muito que tu fale aqui, das tuas histórias, fica à vontade aí, e as mensagens depois, se tu puder assistir essas mensagens, são todas as mensagens produtivas, são todas as mensagens, de admiração, de respeito, e de gratidão pela tua história com a música. Ah, que bacana, que bacana, mas também tem a tolerância, cara, se existem pessoas que não concordam, também a gente aceita, porque é da diferença que nasce, entendeu, de repente uma nova opinião, e a gente pode até melhorar, e a gente continua aprendendo até hoje, e é isso aí, que é o principal da vida, você acreditar no que você acredita, e respeitar do que o outro acredita, entendeu, você pode não concordar, mas defenda o direito do outro, dizer o que ele quer dizer, e isso aí, a gente consegue seguir em frente, respeitando todo mundo. Prata, deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente está em 2003, 2004 aqui, tem o Gustavo Lins nessa minha linha do tempo, e tem Jeito Moleque, e tem o CD Seu Fã, que tem uma música que eu queria te perguntar, eu pensei para mim, um dia eu vou perguntar para o Prata, como é que ele, aquela música do Luther Vandross, que tu bota no DVD do Belo, Luther Vandross, junto com a Beyoncé, que tu faz um dueto, como é que tu conheceu essa história, como é que chegou para ti esse som? Esse som chegou para mim em 70 e pouco, em 80, eu ouço isso na minha casa, Roberta Fleck, né, Roberta Fleck na minha casa, quando eu ouvia a regravação do Luther Vandross, que para mim é o maior cantor do mundo, de todos os tempos, Vandross para mim é a melhor, de todos os tempos, do mundo, com a Beyoncé, eu fiquei... assustado, entendeu? E o Belo também falou comigo, pô, cara, que bacana isso, e essa música, essa versão, ela estava numa novela, da Globo. Sim, sim. O que aconteceu? Eu acho que as pessoas, talvez, não entendam bem como funciona, quando se faz uma versão, igual quando a gente fez a versão de Boston Man, o que acontece? Aí eu e o Betinho, Humberto Tavares, meu irmão, dono de muitos sucessos, vocês nem imaginam, do Belo, é tudo do Betinho, entendeu? Muitas comigo, e outras que ele fez com outros parceiros, que eu também levei e coloquei no disco do Belo, que é um perfume, é dele, de Júlio Borges, eu falei, essa música é fantástica, aí levei e gravei, no Belo, Contra a Vontade, do seu Marcelo Pires. Não queria gravar qual? Mas quem manda nessa pomba sou eu, na época, então vai gravar perfume, o Belo nunca conseguiu gravar essa música. Caraca, que doideira. É, é, o Betinho eu falei, não, não tem gravar essa música sucesso, mas vamos lá, então, eu e o Betinho fizemos a, Humberto Tavares e o Betinho, tá gente? Eu e o Betinho fizemos a versão da música, eu fiz arranjo, e na época a Flavinha cantava na banda, cantava na gravação, a gente, pô, conta quem pra cantar com você? Porque lá é o Vandross com a Beyoncé, vamos, tu, vem, canta, Flavinha. Flavinha sensacional, né, Flavinha sensacional, arrasou, e deu super, mega certo. Tá aí. Prata, Prata, você pulou, Gustavo Lins, eu queria saber como é que tu descobriu o Jeito Moleque, né, porque o Jeito Moleque tinha lançado um CD, e depois tu fizeste aquele, aquele de 2005, a participação da Negra Ali, quero que tu fale dessas duas histórias, Gustavo, que tem uma importância muito grande na tua vida também, e tu na vida dele, né, essa união que deu super certo, queria que tu falaste aí pra gente. Vamos lá, antes de tudo isso, eu vou falar pra você rapidinho só, que Porto Alegre é o responsável pelo sucesso de Estrela, que desencadeou tudo isso aí. Foi o primeiro lugar que tocou, entendeu, as rádios estavam meio assim, pô, mas esse menino e tal, 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 do Tiago, e Porto Alegre, mais uma vez na minha vida, na produção que eu fiz, que eu acreditava nele muito, e aqui até hoje, o chefe é fantástico, e Porto Alegre abraçou, a música explodiu aí, entendeu, e deu super certo. Tocou muito aqui. Tocou muito aqui. Tocou muito aqui. Bom, aí, Gustavo, aí eu tô lá no estúdio, apareceu um menino, acho que ele tinha 14 ou 15 anos, com o tio dele, entendeu, Silvio Barreira, e foi me procurar pra fazer um disco do Gustavo, e eu era muito amigo já do Tom Capone, um dos maiores mestres que eu conheci na música popular brasileira. O Tom Capone, ele produziu o Rata, ele produziu a Maria Rita, ele produziu a... Como é que é, cara? Caramba, esqueci o nome. O Skank, ele produziu a... Essa cantora que canta o... Como é que é? Eu só quero que você saiba, não tem ventana em você. Esqueci o nome dela, cara. Vamos ver se o pessoal vai lembrar aí. Se o pessoal lembrar, eu te falo. Balança a pena, balança sem parar. Vamos falar agora aí. Arrasta a sandália, arrasta a terra. Pessoal, se lembrar aí, fala pra gente aí o nome da artista que a gente já... Marisa Monte? Marisa Monte. Valeu, Reginaldo. Valeu, Thales. Obrigado. Ele produziu todo mundo o Tom. O Tom era fantástico, fantástico, fantástico. Entendeu? E no naipe do Tom, assim, de fantástico, eu conheci o Torquato Mariana, que é um opi irmão meu que a vida me deu. Torquato, desde o primeiro disco do Belo, conheci, me apaixonei, um largo mais. Entendeu? E ele... Ele já era na gravadora, aí a gente combinou fazer um disco do Gustavo. Aí fizemos pra ser feliz. Aí eu quis guardar bem dentro da sonoridade da voz do Gustavo, que a voz do Gustavo é uma voz bem doce, bem pequenininha. Você não podia sobrecarregar muito o disco de instrumento de percussão. Uma dica. Entendeu? Uma voz doce. Entendeu? Se você sobrecarregar muito de percussão, a voz vai se afundando, a voz vai sumindo, vai perdendo os harmônicos todos. Todos dentro do negócio. Você vai ver pessoas falando isso que eu tô falando aqui agora, tá? Não é que você vai lembrar que... Aí você vai entupindo o disco de percussão, de instrumento, tal, tal, tal. E quando a voz é muito sublime, a voz é aquela voz doce, aquela voz tal, você vai perdendo os harmônicos dessa voz. Entendeu? Então foi feito esse disco do Gustavo dentro dessa concepção. Mas o Gustavo eu conheci também em 2003, porque ele deu uma música, mandou pra mim, que eu gravei com um grupo de campos chamado Os Moleques. O nome da música foi Opções. A música explodiu. Explodiu no Brasil. Então ali nasceu a ideia de fazer um disco com o Gustavo. Tá aí, tá explicada a história. Caraca, opções. Entendeu? É, opções. Então, aí a gente fez o disco dele, aí deu super certo. Aí, o Belo precisou tirar umas férias, e a gente fez o segundo disco do Gustavo, e depois a gente foi fazer o DVD do Gustavo. Entendeu? O DVD do Gustavo foi uma coisa impressionante. É o Navia Show, porque ele deixou 12 mil pessoas pro lado de fora. Na casa cabia 12. Ele deixou 12. O Gustavo tava numa fase impressionante. 12 mil pessoas pro lado de fora. Entendeu? É bacana, cara, ver essas coisas acontecerem, né, cara? Ver as coisas dando certo, assim, dessa forma. Deus é muito bom, é muito maravilhoso e muito generoso, entendeu? Você só precisa, pra gente, só cabe entender que é Deus. Não adianta pra você ficar vaidoso, cheio de marra, sei não sei o que. Fique só feliz, porque Deus tá te usando, entendeu? Não é nada da gente, a gente não tem capacidade de fazer nada. Se tirar um som do pai, perdeu tudo. Tá dada a mensagem aí, pessoal, obrigado vocês que estão compartilhando. Os moleques, vocês têm muito sucesso aqui no Sul também, Márcio, mandar um abraço pro Márcio, cantor. Muito sucesso aqui com esse CD. Cantor fantástico. Gata Manda V, tocou demais aqui. Gata Manda V, cantor fantástico, fantástico. Muito, Eu, Márcio. Tamo junto, Márcio. O Dudu Braga, o Braga tá com a gente. Alô, Braga. Já já a gente vai falar do Braga aqui, a gente tá apressando um pouco as coisas aqui. Vamos. Prata, jeito moleque, muito importante a gente não passar reto pelo jeito. Jeito moleque. Sim. Aí, eu morava numa casa aqui no Rio de Janeiro, no Canhá. Aí, me ligaram. Jeito moleque. Tava acontecendo um movimento em São Paulo, tinha uma samba universitária, pagode universitária. Aí, me ligaram. E eu sou um cara que eu amo desafio, né, cara? Minha mãe, desafio. Aí, me ligaram. Pô, dá pra você vir aqui pra gente conversar, pra gente ver se a gente vai fazer um DVD, queria que você fizesse, tal, tal, tal. Aí, eu marquei. Aí, não deu pra eu ir. Mas desmarquei. Aí, beleza. Aí, marcaram uma nova data. Aí, quando marcaram uma nova data, o que aconteceu? Eu vindo, eu vindo do, do Companhia dos Técnicos, entendeu? Não sei o que eu tava fazendo, mas tava gravando o Companhia dos Técnicos. Não sei quem que era, o Bira, sei lá, como que era. Aí, eu cheguei em casa, eu fui assaltado. Entendeu? No outro dia, era reunião com os caras. Foi assaltado? Aí, o Abusão, foi assaltado. Na minha casa, né? Foi, a empregada deu, foi uma coisa super chata, entendeu? Sim. Deu? Aí, eu cheguei em casa, tinha a mão armada, tudo. 2005. Isso. Aí, aí, no outro dia, era reunião. Eu ia pegar um avião, ia pra São Paulo, ia fazer reunião com o jeito moleque. Aí, eu falei, cara, aconteceu uma coisa super chata, fui assaltado. Ele falou, prateado, nosso DVD vai acontecer. Se você não quer fazer e tal, é só você falar. Na primeira, eu não fui, porque tive problema de gravação, alguma coisa. Na segunda, eu fui assaltado. Aí, o Fábio, abusado, abusado, Fábio, Fábio Ponte. Abusado, hein? Mas me andou essa aí. Eu falei, pô, vai pegar mal. Aí, deram assim, eu fui pra São Paulo e fiz a reunião. E a gente combinou de fazer o DVD e tal, aí fomos ver, aí, a música do Sacomane, que eles já tinham feito uma pré-gravação, que tava rolando bem em São Paulo, em alguns lugares, entendeu? O pessoal tava conhecendo, que era o... Eu nunca meia assim. Nunca meia assim. Aí, aí eu peguei e falei, pô, mas precisa gravar direito. Aí deu arranjo pro Jota fazer, entendeu? E levamos, aí, vamos fazer o resto. Aí eu comecei a ouvir o resto das músicas, né? Para tudo. O Bruno aí, eu logo entendi o Bruno, logo de cara. Eu falei, pô, cara, eu não vou ter tempo pra entender o grupo inteiro. Eu vou tentar entender o Diegues, Bruno. Aí comecei a entender o Bruno aí, ele e tal. Aí marcamos o ensaio. Aí fui ver a banda, aí na banda tinha uns garotos. Eu falei, não, pode ficar. Aí eu conheço o Fabinho. O Fabinho é amor da minha vida também. O Fabinho é baterista. Conheci o Fabinho. Eu falei, pô, esse aí pode ficar, pode gravar. Aquilo ali pode gravar. Aquilo ali pode gravar. Ou não sei o que. Eu vou trazer fulano, vou trazer ciclano, vou trazer neutrano, pra poder fazer um enxerto. Não saiu muito do som que eles faziam. Sim. E maximizar aquilo, entendeu? Tornar aquilo maior do que já era. Aí eu cheguei, eu lembro de um dia, o Diegues chegou pra mim e falou pra tiado, eu tô fazendo uma música aqui muito louca, e cara, mas eu acho que é pra gente gravar no segundo disco, porque eu não consigo sair. Aí eu falei, como é que é essa música? Qual é a música? Toca aí pra mim ali. Tá em cima da hora, falou, vou saindo, vou andando a cabeça, a bermuda caindo. Sabe, tipo, canta um pedaço, fala outro, e eu tá. Rapaziada, vai no pagode, curte uma gelada. Demorou, então, vou eu, diz o feio, o alemão. Eu falei, é ele. Então, pagode, moleque, já vai começar. Tá no jeito, não, pagode, moleque, já vai começar. Tá no jeito, não tinha o A, não. Tá no jeito de andar, no jeito de... É meu jeito, moleque, de ser. Eu falei, acabou a música? Não, aí agora eu preciso terminar. Eu falei, terminou, parceiro. Ele, como? Eu falei, terminou, irmão. Aí pega um dia o Diego, se pergunta se não foi assim. Ele falou, mas como terminou? Eu falei, terminou. Entendeu? Aí eu peguei, né? Ele falou, agora, moleque, já vai começar. Tive que esticar a música, Já vai começar. Tá no jeito de andar, é meu jeito, moleque, de ser. É moleque, aí meti, arranjo, meti, porque a vibe deles era isso aí, cara. Tinha que acontecer. Eu falei, você terminou a música? não, não terminei, não. Ele, terminou sim. A gente vai gravar, sim. E foi embora, porque aquilo é o Diego, era a vibe dele, a vibe dele é muito, uma coisa muito bacana, entendeu? Aí depois virei amigo de todos os meninos, virei amigo do Felipe, amigo do Rafinha, amigo do Alemão, amigo do Carlinho, Carlinho, gente boa pra caramba, vi amigo de todos eles. Mas primeiro, quando eu cheguei, eu falei, não vai dar tempo de eu conhecer todo mundo, porque o DVD já é agora, entendeu? fizemos aquele DVD que eu acho que é ontológico e põe naquela prateleira lá. Vou botar, com certeza, com certeza. Esse DVD é esse. É, Trem Brasil, Diamante, Desafio, Pagode do Arlindo, Exalta ao Vivo, e agora o Jeito Moleque. DVD do Jeito Moleque. DVD do Jeito Moleque 2005, no Olimpia, né? Olimpo, Olimpo ou Olimpia? Olimpia, Olimpia. Olimpia, muito bacana, demais, uma aula, é um momento do Pagode. E é isso que eu ia te falar, Prata, tu falaste aí, quando tu pegou o Gustavo Lins, ó, não vamos botar muita percussão. Quando pegou o Jeito Moleque, não, não vamos mexer, senão a gente vai estragar a personalidade do Bruno e vamos fazer uma coisa que eles não são. Isso como produtor, lógico, a gente tem vários produtores, eu tô vendo vários nomes Bas aqui, João Bas, Paulo Bas, tem vários aqui produtores, assistindo a gente. Isso é uma atitude necessária quando chega um artista no estúdio querendo fazer um disco. É isso? É porque, é porque, em primeiro lugar, eu vejo se eu posso somar, se eu tenho uma coisa que eu posso somar. E somar é somar, porque o artista, ele tá pronto, se realmente ele é artista. Você tem que só não atrapalhar ele. Sim. Entendeu? No que você pode somar, você vê, não, isso aqui tá errado, vou mexer aqui e tal. vou ajeitar aqui e tal e tal. E outra coisa, se dá a oportunidade de aprender com ele. Entendeu? Aí, esses dias, eu tava falando com o Diego, eu até postei, ele lembrou uma música que eu tenho com ele. Liberdade, vento, forte seu cabelo, vai na direção do mar. não sabia que era a música. ele cantou, ela é minha, é minha. Aí, eu até postei, mas você vê, infelizmente, a vida, a gente tem que seguir, né? Mas o Jeito Moleque foi uma parada muito bacana, cara, que aconteceu. Muito legal, que é aquele som lá, que nasceu lá atrás, no Cor da Pele, que vem se modernizando, e tá se modernizando até hoje, entendeu? E vem cada vez, eu espero que um dia alguém pega e leva também, pra carregar um pouco, pra ficar uma coisa bacana aí, pras pessoas sempre ver que... Eu tava batendo um papo ontem com o Xande, eu acabei de produzir o último DVD do Xande, que vai sair aí, pelo Universal, e não tava batendo um papo. Bossa Nova é samba? Bossa Nova é samba? Eu acho que é. Veja que esse sambinha é feito de uma nota, só samba. Aqui, ó. Esse samba é só porque... Bossa Nova é samba. O samba, ele é enorme. Dentro do samba, cabe tanta coisa, cabe choro, cabe samiedo. É tudo samba, cara. Então, você precisa entender. Pra mim, pra mim, o samba é a música do nosso país. Ele não tem nem concorrência com ninguém, cara. Ele só é a música do país. Sim. Samba é a música do país. Entendeu? Na Copa do Mundo de 2022, quando o cara fala, bem amigos da televisão que tiver, né, Rolando? A gente não vai ser, sabe qual vai ser. Quando chegar no vestiário da seleção brasileira, vai estar tocando samba, cara. Sim. Sim. Na Copa do Mundo de 26, também. na Copa do Mundo de 2030, também. 34, 38, 42, e assim sucessivamente. Porque é a música do país. Prata, Prata, nessa linha, eu conversei com o Jorge Hamilton semana passada e eu fiz uma pergunta pra ele. Eu não vou fazer essa pergunta pra ti, mas eu quero saber se tu tem... A minha pergunta é diferente pra ti. Se tu tem amigos que falam que pagode é pagode e o samba é samba? Não tem. Não? Não. Não, porque não tem como. É baseado no que você fala isso. Baseado? Porque se tu for entrar... É. Vamos lá, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Sim. Zeca Pagodinho é o quê? Pagode ou samba? Samba. Exalta samba. Pagode. O Zeca Pagodinho é samba e o Exalta samba é pagode. Pelo amor de Deus, cara. É. Essa parte... Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer por menos, pô. O Zeca Pagodinho é samba e o Exalta samba é pagode. Pelo amor de Deus, pô. Que horror. É, mas eu tenho que fazer essa pergunta porque muita gente fala sobre isso que... É que o samba é enorme. É, e ele tem tudo dentro, tá, cara? O samba é a feijoada. Tem paio, tem linguiça, tem rabo, tem costela, tem orelha, tem garganta de porco. É a sopa do porco. É tudo junto, cara. Entendeu? É, velho. A melhor definição, a melhor definição. É porque senão você vai falar que o Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho é samba e o Exalta samba é pagode. Pô, pelo amor de Deus, gente. Isso aí. Isso aí. Abram a mente, pessoal. Abram a mente, por favor. Vamos parar de se ofender nos grupos de Watts e minimizar quem tá no auge porque não é samba isso. Vamos parar. Eu acho que essa entrevista tá sendo assim. Eu tenho um jeito de pensar muito parecido contigo. Não pode existir vaidade, principalmente nós aqui de Porto Alegre, em 40 minutos, se tu atravessa a cidade, sai da rexinga, tu tá lá na Arena do Grêmio. É muito pequeno nossa cidade pra ter esse tipo de atrito, sendo que o propósito é o mesmo, né? O propósito é o mesmo, sim. E eu vou, cara, vou te falar mais uma coisa. Você pega aqui, ó. Olha aí, ó. Eu fiz o Sensação, fiz o que? Um tipo de samba, né? Aí eu fiz o... O Travesso, que é outro tipo. Sim. Né? O Travesso, né? Não sei o que falta pra esse amor dar certo. Será que eu... O Travesso. Aí eu fiz o Belo cantando balada, né? E cantando Quem Será? E cantando que é uma outra parada. Fiz o Soeto, que é o outro lance. Fiz o Oba, Oba, Samba House, que é o samba com batida eletrônica. E fiz o Pagode do Arlindo, que é o samba numa mesa com o Beto, com o Zeca, com o Rio do Hora, com o Mauro Diniz, com o Arlindo Cruz. Quer dizer, por quê? Por quê que acontece tudo isso? Sim. Porque eu me permito aprender e ver no que eu posso somar e entender que tudo tá aí pra somar dentro de um movimento popular, de uma música popular maravilhosa, cara. É. A gente precisa falar sobre isso, Prata, porque muita gente precisa ouvir isso. E a gente acaba sendo formadores de opiniões. Então, se a gente tá falando que é, a gente tem que incentivar o pessoal aí pra parar com essa bronca aí que não vai levar ninguém a lugar a nada. E eu não gosto desse negócio de discriminar e minimizar e desprezar o que tá fazendo sucesso. Ah, não, isso aí não é pagode. Ou porque cantou com sertanejo. Não, isso aí tá indo pra outra vibe. Tipo, não curto essas paradas aí. E a gente, como tá aqui fazendo uma entrevista, a gente precisa estar... Cartola cantava pagode? Pergunta o Rodrigo Gabriel aqui pra nós. É, eu cantava muito a população brasileira. Cantava samba. Se a gente quiser tocar num grupo de pagode, a gente pode tocar assim. Inclusive, nós tocamos na live do Flamengo. Cadê? Tocamos, vai lá ver. O Mamuzinho cantou. Entendeu? Sim, sim. E tinha tantam, tinha repique, tinha... Pra que fazer essa divisão? Eu não entendo. Eu não sei o que a gente vai ganhar com isso. Não vai ganhar nada. Onde a gente vai chegar com isso? Dividindo, não ganha nada. Tá aí. Prata, vamos lá. Pra gente já dar um ponto inicial pro final, porque já vai ser nove horas aqui e tu tem os teus compromissos aí também. Tô sabendo que tá fazendo vários arranjos. Tô sabendo não, porque eu vi na entrevista o Picolé falando que tá fazendo vários arranjos aí em casa. Graças a Deus, graças a Deus. E compondo também, né? E compondo, né? A música também. É, graças a Deus. Cara, quero te parabenizar aqui pela... Quero te parabenizar por Calma, Calma aqui, que é uma música que eu gosto muito. Calma, Calma é do Tiaguinho aí, uma das últimas composições que eu ouvi tuas, né? Minha e do Gabi. E do Gabi. Eu tenho umas dez músicas com o Gabi. Eu tenho dez, quinze músicas com o Braga, ou até mais. Eu tenho música com o Claudemir, eu tenho música com o Arlindo Cruz, eu tenho música com o Aragão, eu tenho música com uma tona de gente. Agora eu vou querer fazer uma música com o Lucas Morato. Fez? Mas eu não vou querer fazer com eles três, não. Vou fazer uma com cada um. Vou fazer uma com o Lucas Morato, vou fazer uma com o Cleitinho Persona, vou fazer uma com o Eliseu Henrique, vou fazer uma com o Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira. É. Eu faço. É. Prata, vamos lá. O Belo voltou de férias, aquele sucesso 2006, pulamos um pouco aí 2005 para 2006. Eu queria que tu falasse dessa parte, que em 2009 o CD Primavera veio a notícia, saiu num site de notícias que o CD do Belo vendeu apenas, ficou atrás do CD Elas Cantam Roberto, o CD lançado em 2009, o CD Primavera foi um misturo. E tu falasse dessa nova, desse recomeço do Belo 2006, que faz parte da tua história também, né? Então, aí ali eu falei assim, né, eu estava viajando, tocando com 20 moleques na época. Aí, começamos com o Belo, né, ele podia fazer visitas ao estúdio e a gente, aí eu falei, caramba, e ele só podia fazer visitas para o estúdio até seis horas da tarde e depois ele precisava ir embora. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, cara, vamos fazer um DVD aqui no estúdio? Entendeu? Aí, chamaram de louco. Falei, não, cara, eu fiz um com o Rodriguinho que deu super certo, que é uma história assim, entendeu? O DVD vai ser você em toda, vai ser você cantando para esse monte de gente que não está te vendo. Aí a gravadora, é, mas você não está louco, cara? Falei, não. O Rodriguinho é tipo um filme, eu falei, mas vamos cantar de música. Você garante que vai dar certo? Falei, garante. Aí fizemos. Tem um DVD do Belo que foi feito todo dentro do estúdio. Eu acho que depois um monte de gente fez, né? Um monte de gente fez. Então, é legal, cara, ter ideias originais é muito bom. E foi um CD que, mesmo ao mesmo tempo ele não estando podendo se apresentar, tinham músicas, né? Eu queria que tu falasse isso um pouquinho voltando só esse um ano, dois. Como é que as músicas do Belo tocavam na rádio? Tipo, tinha uma com o Atitude 4, né? Atitude 4 tocou muito, sei lá, da música. Tinha uma música também com... Sara. depois que teve uma outra. teve com a Levada Louca também, que tocou muito aqui no Sul. Teve, inclusive aquela que fez a versão com a Flávia Santana no DVD. Também teve uma música que tocou muito aqui com a Perla, que já saiu estourado também na época, né? Botou voz nesse som. Depois do Amor. Depois do Amor. Depois do Amor, é. Essa música é do Naldo. Do Naldo, exatamente. Fiquei sabendo esses tempos que era do Naldo. Naldo Benny, é. Naldo. Sim. E... O que mais? E aí foi um estouro esse DVD. Foi um estouro esse projeto aqui. O Sarará tá me trazendo os DVDs aqui, que tem tudo. O Sarará é fã também. Fala que não é, mas é fã dele aqui também. Tá aqui todos os DVDs. E aí eu queria que tu falasse pra gente esticar, porque vai chegar o que aqui agora? A gente vai... Tá falando do CD que eu te perguntei aqui antes de entrar no ar, que eu não tinha certeza, que é o Frente a Frente, que é o do Turma, que é o dos Travessos, primeiro com o Felipe Duarte. Mas é o que... O Felipe é incrível, cara. O Felipe é um compositor incrível. Eu até brigo com ele direto porque ele não me manda a música, né? Mas eu gosto muito do Felipe compondo e cantando também, né? Eu e o Rodriguinho, a gente é uma relação de irmãos, entendeu? E o Rodriguinho também pensa como eu penso. O Felipe precisa simplesmente... Agora a gente fazer com o Felipe igual a gente faz com o Tiago. O Felipe escreveu a história dele dentro do grupo, entendeu? Sim. Então a gente estava até batendo um papo. Acho que a gente vai fazer um disco aí. Eu acabei de produzir uma música para eles, uma música... Não sei se está tocando aí já. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui. Está, né? Então, eu queria investir naquilo ali, no jeito do Felipe, na maneira do Felipe e apresentar para o público para ver se o público compra, que eu acredito que vai comprar porque o Felipe é um cara muito talentoso, entendeu? Inclusive o Tiago tem músicas do Felipe que o Tiago gravou e grande de tudo e o Rodrigo também vai mandar a música para a gente, para a gente fazer e eu acho que a gente vai conseguir contar uma história legal. Entendeu? Prata, vamos lá. Preciso pular um pouco a história aqui para a gente conseguir finalizar porque é uma grande entrevista e a gente vai conseguir finalizá-la hoje aqui, com certeza, porque já passamos um pouco da história. O pessoal que está chegando aqui e ia sair está com a gente porque prestou atenção, sabe o potencial que tem essa entrevista aqui. em 2013 grava-se um DVD, pulei aí bastante história porque eu quero chegar lá no Sorriso. Quero chegar no Sorriso, quero chegar no Clariô, quero chegar nesses dez anos para cá. Mais uma hora e meia ali. É, é muita coisa, é muita coisa, mas é bom, isso é bom. Chegamos ali em 2020. A gente não está falando de música, né? Eu toquei no São Preto, toquei no Aragão, toquei no Reinaldo, toquei... Vamos embora, vai? Sim, é muita coisa, é muita história, gente, é muita história. O pessoal está falando aqui para te falar da história do Já Tentei, o pessoal está falando da história do Arlindo Cruz, está pedindo várias histórias aqui, mas é, eu acho que se a gente apressar que vai ser uma história completa porque a gente está vindo do lado de quando o Prata saiu do Rio e foi morar em Sampa, conheceu o Rick, o Rick Batera, sensação, sou eu. Rick me salvou, Rick me salvou. Abraço para o Rick, está aí, o nosso parceiro também. O nome da música dos Travessos que eu peguei aqui é Me Fez Acreditar, nova música de trabalho do grupo Os Travessos, produção do Prata também. Em 2013, saiu da produção, tem aquele DVD antológico também em Salvador, com a música Pura Adrenalina entrando na novela, estourando na novela, se eu não estou enganado, Salve Jorge, eu acho que é o nome da novela, Avenida Brasil, eu acho que é o nome da novela. Avenida Brasil. Avenida Brasil. E aí, depois, tu saiu da... Deixei direitinho, né? Ó, deixei com a música Adrenalina na novela, estourada, eu saí direitinho, né? E aí, começa a produzir alguns grupos, 2014, eu acho que foi o ano que estourou o... Só Penso no Lar, do grupo Clariô, que também é uma... Falta um pouco, antes disso, eu saí do Belo, e fui, eu saí do Belo, e fui para o Alba Oba com uma rosa, e falou, pô, você tá até maluco, saindo do Belo, eu fui para um grupo... Oba Oba, Mas eu não precisava originar, eu fui para o Alba Oba, aí foi o I Love o Baby, que também foi tema de novela. Tocou aqui muito também. Na próxima novela. I Love o Baby, música minha e do Betinho, Humberto Tavares, do Jefferson Jr. Sim. Também que é um grande parceiro, o Jefferson Jr. um amor, uma pessoa fantástica. Amo muito o Jefferson, demais. Entendeu? Então, fui para o Alba Oba, aí depois do Alba Oba que eu fui para o... Para o Sorriso. 2013, isso. Não, 2013 foi o Clariô também. Isso, 2013. Eu fiz o Clariô também. É porque às vezes, cara, o lance da saída é que você precisa oxigenar, cara, porque senão é complicado, precisa dar um... uma respirada, entendeu? Sim. Eu não quero respirar mais agora, agora eu estou com 50 anos, eu estou... E eu estou ofegante. Que legal. É o Alba Oba, eu tinha esquecido do Alba Oba, fez muito sucesso aqui no Sul também, tocou muito, fez dois projetos, dois projetos cheios, foi dois CDs, né, Prata? Se eu não estou enganado, dois CDs, né? Foram dois. Foram dois, dois CDs. E aí vem o Sorriso, tá, vamos pular aí, tem o Clariô, sucesso do Clariô, eu só penso no Lar, estourado, Magal cantando muito, aquele DVD, de uma certa forma, aproximou aí, movimentou o cenário do Rio de Janeiro, né, o Ropo Serano já existia, o Balaco Baco estava ali naquela cena de samba, e chega o Clariô fazendo um movimento ali, pegando um público jovem, foi muito bacana. O Clariô foi meu compadre que trouxe, meu compadre com as minhas, meu compadre com as minhas, com o Jardimão Menezes. Esse é mais falmenguista que tu, hein? Esse é mais falmenguista que tu, né? É igual, igual não tem tatuagem. Mais do que eu, tem que ter tatuagem aqui, olha aí, não tem, o Cosmin me enganou, falou que ia fazer, não fez. Não fez. Mas vamos lá, o Cosmin, que já tinha sido empresário do Que Loucura, 90 e mais de 2000. Não sabia. É, é Cosmin, ele me trouxe o Clariô. aí conversamos, fomos lá para o Olimpo e fizemos um DVD muito sinistro. No Rio Olimpo, São Paulo era Olimpia. Por isso que você parece a confusão, né? a Olimpo. No Rio Olimpo. Isso. Exatamente. Entendeu? E aí estourou o DVD, tocou muito, o pessoal do Clariô comprou a ideia, o público do Clariô, o tempo, valeu para aprender, eu acho que é o nome do som, o primeiro de trabalho deles, muito boa a música. Só penso no ar, foi um estouro, um estouro nacional, aí não sei lá para o norte, mas aqui... Mas o Clariô vinha de um disco muito feliz também, que foi o Lele e o Bruno que produziram o disco, vinham de um disco muito legal, entendeu? Aí eu peguei e falei, poxa, abri aqui umas coisas aqui, pirei, 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 vamos embora. Verdade, antes do DVD tocou, parei na quebrada muito aqui também, que foi a participação do Chão Pilar. Tocou muito aqui, verdade. A fia mativa. Estamos gravando, tá, Clariô? Isso, isso. É, as novidades aí que a gente vai falar do Braga aí e vamos falar da... das perguntas aqui que tem. Prata, sorriso maroto, como é que foi? Tô pulando ou não? Então, cara, não, 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 não. Aí, aí eu fui lá, né, fiz o... o... o Oba-Oba, é que acontece, né? Isso é... O ser humano é assim, não tem jeito, né, cara? E no caso deles, eles queriam muito fazer as coisas deles, assim, de um jeito que eu já não achava, independente de ser amigo até hoje, eu achava que não era do jeito mais que eu queria. Sim. Não tava mais curtindo, entendeu? No segundo disco, eu já não tava curtindo tanto a maneira de que eles queriam, o caminho que eles queriam traçar, e eu achava que o segundo disco a gente tinha que seguir a linha do que deu certo no primeiro, eles já falaram que era uma outra coisa. Aí eu peguei isso aí e falei, pô, acho que já deu, não vou mais pra estrada. Aí fui pra casa, entendeu? Aí fui produzindo, continuei produzindo, fiz o outro disco do Clareor, fiz fulano, fulano, falei, pô, vou ficar agora em casa, vou ficar... Não vou tocar mais, não. Pô, cara, aí eu descobri uma coisa. Eu sou compositor, eu sou arranjador, eu sou músico de gravação, eu sou compositor, arranjador, músico de gravação, sou produtor e sou músico de estrada. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Isso é o que eu mais gosto de fazer, porque eu consigo, na estrada, eu consigo ver tudo que deu certo e tudo que não deu certo. Que aula minha, nossa. Eu consigo ver, é, na estrada, eu consigo ver, cara, eu consigo ver, e não só das coisas que eu faço, das coisas que as outras pessoas fazem também, eu consigo ver o que o povo está gostando, com o que o povo está vibrando, com o que o povo está... Mas, ficando mais em êxtase, eu consigo ver, então, eu consigo estar sempre me corrigindo, entendeu? Eu consigo estar sempre me corrigindo musicalmente, porque os professores é o público, é o público que ensina, a gente faz o disco, dá para eles, eles devolvem, é essa, é essa, é aquela. Eu entendi a visão, a visão de estar na estrada, é de sentir o que o povo do Norte está contando, escutando, ao mesmo tempo o que o pessoal do Sul está ouvindo, eu entendi, é uma grande visão. Cara, é impressionante a unidade, dificilmente uma música que o povo, os gaúchos gostam, o pessoal do Recife não gosta, é muito difícil. Sim. Eles apontam mesmo, entendeu? Aí vem a resposta, logo, a primeira música você tem que escolher, não tem jeito. Sim, sim. o disco é inédito, a primeira você escolhe, depois, cara, tem que ser o público mandar, não adianta, cara. Aí é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí o Bruno me ligou, aí quando o Bruno me ligou, a gente marcou na churrascaria, Estrela do Sul, aqui do Rio, eu falei, caraca, cara, acho que o Sorriso é o único grupo, eu não fiz nada. Aí fui para lá, entendeu? Aí fui para lá, fui para lá, falei, ah, adoro tocar, vou para lá. Vários amigos lá, tinha lá, entendeu? Que é o Camilo, tinha o Mildim, que eu tocava com o pai do Mildim no Aragão, entendeu? Aí lá conheci, mas tinha um Camilo que era meu amigo, tinha um japonês, Fujiwara, que era meu sócio no X de Ouro, meu irmão, meu amigo, meu sócio e tal. Aí eu, caramba, vou lá. Aí fui lá, aí lá conheci o Tiago Silva, que é um amor da minha vida, me apaixonei, o Brito, que é um amigão, e o Arão, que é uma mozão também, e conheci mais um montão de gente boa pra caramba, entendeu? Fiquei amigo do grupo. Por exemplo, anteontem, não, acho que foi sexta-feira, eu fiquei duas horas com o Sérgio no telefone, a gente se liga direto e fala, e fala de um montão de coisa, a gente se liga e bate papo até hoje, isso é muito importante, isso é muito bacana, cara. Sim. Deixa eu contar uma história. Aí, até que um dia, o Tiago, antes de eu ir para a banda do Tiago, o Tiago me ligou um dia, falou para o Tiago, vou gravar. Falei, ah, que legal, por que maneira, porque eu e o Tiago, a gente sempre se falou, como te falei, a época do Exalta, eu continuei escrevendo, depois dele saiu do Exalta, ele foi fazer a carreira dele solo, e eu continuei fazendo arranjo nos discos dele, gravando como músico, o Rodriguinho sempre me chamou, o Rodriguinho é meu compadre, meu irmão, meu parceiro, meu camarada, e o Rodriguinho me chamava, e eu fazia arranjo, o Rodriguinho que produzia, o Tiago, e eu continuei trabalhando, aí o Tiago me pediu uma música, aí me pediu uma música, aí eu falei, pô, Tiago, tem certeza, que você quer uma música minha, e tal, ele falou, pô, para que eu quero, eu queria gravar, eu gosto das suas músicas, eu falei, é, pô, mas as coisas mudaram tanto, eu acho que, as minhas músicas, elas eram aquelas, que já foram gravadas atrás, aí o Tiago me fez pensar diferente, eu sou um cara que eu estou sempre aberto a pensar diferente, aí ele me convenceu, não, cara, manda, manda que eu quero ouvir, manda que eu quero ouvir, falei, tá legal, Tiago, aí vou mandar, aí fiz com o picolé, para a gente ficar legal, entendeu? Aí mandamos para ele, aí ele chamou o Belo, cantou com o Belo, aí ficou bem bacana, é, ficou legal, tu ri, né? Aí, eu estava no sorriso, aí ficou bem legal, aí um dia ele, a gente conversando, aí eu falei, pô, cara, que bacana esse lance teu, não sei o que, não sei o que, aí chegamos, aí fala um pouco, a gente podia fazer uma experiência, né? Eu falei, pô, beleza, eu estou dois anos e pouco aqui no sorriso e tal, e o Boris tinha saído do sorriso para ir para o Belo, aí eu peguei, e eu vou embora, está fazendo falar aí? Estou, deixa eu falar, Boris, cara, tem uma parada legal para tu, ele, qual é, eu falei, sorriso maroto, eu falei, ué, mas tu não está aí? Eu falei, não, mas você vai voltar para cá, porque eu vou para uma outra parada, Boris, meu irmão, Boris, um abraço, meu parceiro, meu irmão, Boris, meu parceiro, meu irmão, ele me falou, Pratiado, você não é fácil, eu falei, volta para cá, já segurei aqui dois anos para você, agora você volta para cá, aí eu fui lá para o Tiago, cara, eu estou numa alegria só, numa felicidade só, estou muito contente, muito feliz, hoje eu estava batendo um papo com a Olivia, a vendedora, nossa, minha irmã zona baiana, mãe de três filhos, fantástica, leva no peito, cria os filhos, ela é a nossa vendedora lá, na paz do bem, fantástica, tem a Grazi, para não ficar falando da banda, nem da equipe técnica, que é uma equipe técnica fantástica também, e os músicos, todos, eu já conhecia, já era amigo de todos, porque eu já fazia arranjo por Exalta, que é, bem dizer, a banda do Tiago, entendeu? E eu estou muito tranquilo, feliz, alegre, satisfeito, o Bruninho, que é empresário ímpar, gente finíssima, um gestor fantástico, ganhei de presente o Barriguinha, entendeu? E agora tenho mais um irmão, que eu nunca, os irmãos a vida me deu, e o Barriga é mais um deles, e estamos aí. Prata, eu acho que eu pulei alguma coisa, eu quero que tu fale, eu quero que tu fale do Thier, que é fundamental, não tem como a gente não falar do Thier. Thier é uma coisa muito legal, muito legal, porque o Thier é o seguinte, um dia o Picolé, eu falei, pô, Picolé, esses caras escrevem e tal, eu tinha feito um lance do Tiago Soares, aí o Picolé falou, pô, ele tem o Thier e tal, aí um dia o Picolé, acho que foi o Picolé que levou ele lá, o Picolé que me falou dele, aí levou ele lá, eu gostava muito das músicas e tal, aí o Thier tem uma coisa importante, que ele chegou, pegou o violão e falou, pô, esse violão que fez o Coral de Anjos, eu falei, foi, nem foi, mas eu falei que foi, aí ele, pô, o Coral de Anjos foi fazendo esse violão, caralho, eu posso tocar nesse violão? Eu falei, pode. Aí o Thier começou, a gente conversar, aí ele frequentou o estúdio, aí eu comecei a ver um lance legal neles, aí eu fui num show do Intimistas, aí pintou uma banda que queria fazer um disco, os Intimistas, o Melete que me indicou os Intimistas, tá vendo como é que é importante esse lance? Sim. O Melete, para te adotar uns caras de Niterói, o Melete nunca foi sócio do Intimista, nunca ganhou dinheiro nenhum de um Intimista, você precisa ver de Niterói, eu falei, opa, Niterói sou eu, eu tinha feito samba aí, tinha feito não sei o que de Niterói, Niterói sou eu, aí fui lá, falei, olha o Marquinho, pô, tu vai lá ver o moleque? Marquinho, sensação, eu falei, se você for comigo, não, não vou não, ele, pô, mas eu tenho que ir contigo, eu não sou produtor, eu falei, mas você tem que ir comigo, aí combinamos um dia, o Marquinho foi comigo lá, fomos lá no Porro da Pedra ver o Intimistas, tocar, porque eu gosto de ver o grupo, entendeu, eu gosto de ver o artista tocando com o público, porque eu preciso entender, não é assim, você me liga, Juno Belo, pô, Prateado, quero fazer um disco, quanto é? Quanto é não, cara, que quanto é? Eu não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou te dar um peso de uma coisa que eu não sei, eu preciso saber como é que você canta, como é que você toca, quantos cantores são, entendeu, como é que vai funcionar, Prata, Palito, o Palito, vai, tu vai falar o que o Palito falou aqui ao vivo pra gente, num programa que o Zé entrevistou, que ele olhou e tu tava lá. É, aí eu fui lá, foi isso mesmo, aí eu fui lá, aí nesse dia, e avisei o Thier também que eu ia lá, porque o Thier já era amigo, aí eu fui lá, aí vi eles tocando, fiquei de bobeiro, um pagode com 5 mil pessoas dentro da quadra, o Intimista é um grupo, o Intimista é fantástico, é um grupo, além dos homens, mas o que mais me admira no Intimista, é a disciplina, é um grupo bom, o som é bom, os músicos são educados, tocam bem, é afinado, o Intimistas é muito bom, muito bom mesmo, aí eu falei, nossa, que grupo bom, aí subiu o Thier, eu queria chamar o Thier pra cantar uma música, o Thier subiu, cantou duas, eu falei, é artista, é artista, aí marquei no outro dia com ele, pra conversar, Thier, fala em casa, aí eu falei em casa, oi mestre, tudo bem, tudo bem, o que foi quando chegou uma coisa, eu falei, não, vamos fazer, senta aqui, vamos fazer um disco, ele até postou a foto esses dias, eu postei também, eu acho, ele postou a foto esses dias, vamos fazer um disco, ele, vamos, de quem? eu falei, eu, todas as músicas suas, ele, tá, você, jura, todas as músicas minhas, eu falei, é, mas quem vai cantar, eu falei, você, ele, eu, mas eu não canto, eu falei, não, mas isso aí, quem sabe sou eu, aí ele, pô, você tá falando sério, prateado, porque quando eu falei um disco seu, e todas as músicas suas, eu tava falando pra ele que queria fazer um disco dele, dele, cantando com todas as músicas dele, ele achou que eu só queria as músicas, sim, pra alguém cantar, entendeu, eu falei, não, você cantando, ele falou, não, mas eu não canto não, eu falei, mas quem sabe aí, aí já sou eu, aí, com todo respeito, você não sabe disso, quem sabe sou eu, ouvi um artista cantando, esse fim de semana, aí, poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu falei, eu não te pedi dinheiro nenhum, e eu não te pedi nenhum dinheiro, eu tô perguntando se você quer fazer um disco, com você cantando as suas músicas, você quer fazer? Beleza, aí eu liguei pros amigos, né, dos músicos, falei, disco do Tchê, não tem dinheiro, Tchê é aquele menino, gordinho, literário, mas precisa fazer, eu tinha um time de músicos fantásticos, Mildinho, Maninho, Camilo, Rick, é Fabinho e outro, o que que eu comecei a falar? Vou esquecer o nome, todo mundo que grava comigo, são pessoas maravilhosas, Jotinha, Raul, são pessoas fantásticas, entendeu? Pessoas que você, quando eu falo, precisa fazer o disco de fulano, o cara já sabe que não tem dinheiro, não tem nada, mas precisa fazer, precisa fazer, e eles confiam em mim, precisa fazer, porque é um artista que precisa acontecer, sim, entendeu? e eles me abraçam, que loucura, e eles me fazem ter condição de fazer isso, eu tenho um estúdio, levo todo mundo para lá, fizemos, depois até se acertou uma condição financeira, porque deu muito certo, entendeu? mas a princípio não era nada, e todo mundo topou, eu tenho um time fantástico, tenho muito orgulho do pessoal que trabalha comigo, muito orgulho. E aliás, virou o projeto X de Ouro também, esse time virou o X de Ouro, que deu muito certo. Afirmativo, que de vez em quando a gente faz um disco aí, faz um DVD, daqui a pouco a gente inventa uma moda aí de novo. A trilha do nosso programa Bom Dia Metrô aqui é X de Ouro, Prata, deixa eu até te apresentar, deixa eu mostrar aqui a criação aqui, a criação aqui para o outro, aqui ó, olha a nossa trilha aqui. Essa é a trilha do nosso programa aqui do Bom Dia. Música do Shogun. É, o Shogun, bora. A trilha do Bom Dia é X de Ouro, o programa Bom Dia, amanhã a partir das oito, já estou ao vivo aqui, gente, estou ao vivo aqui amanhã. Prata, cara, é difícil, eu ia te dar uma dica aqui, Prata, é que isso está acontecendo, viu gente, agora estou falando para o pessoal que está assistindo aí, isso está acontecendo por causa da pandemia, porque se não tivesse pandemia, hoje é terça-feira, o Prata provavelmente estaria lá no VIP Estúdio, lá sentadinho, produzindo alguém, enfim, ou amanhã de manhã cedo já ia estar correndo, porque todo dia ele corre, faz a sua corrida matinal aí. É, a corridinha, a corridinha, chamando os parceiros para correr. Um cara que não tolera atraso, isso a gente já vê nos stories, ele não tolera atraso, é, então hoje a gente está entrevistando aqui... O Perrugio está magrinho? Viu como é que o Perrugio está magrinho? Pô, eu chamava ele, viu, vambora Perrugio, está igual o Gaspazinho, vambora. Prata, para finalizar a nossa entrevista, eu ia te falar, te dar o conselho aí, só para tu fazer essas, essas videoaulas aí, ou criar alguma forma, fazer umas palestras, porque tem tanta pergunta aqui, sobre como é que vem o arranjo, qual música te marcou mais, qual artista que tu gostou mais de trabalhar, tem tanta pergunta aqui, que eu peço desculpas, que eu também não consegui fazer algumas aqui, mas é que é uma história muito grande, são grandes artigos... Eu te falei, uma hora a gente faz um outro volume, você vê, você vai assistir essa entrevista, você vai ver o que ficou faltando, o que a gente não falou, aí a gente fala numa outra oportunidade. E a gente faz numa outra oportunidade. Eu acho que esse lance de live, isso veio para ficar, esse lance de falar pelo... Esse lance aí aproximou, por incrível que pareça, essa distância aproximou as pessoas, nesse sentido virtual, meio que uma coisa que era impossível acontecer, se tornou possível, por causa disso que aconteceu. e em tudo tem um propósito. Um dia a gente vai entender o que aconteceu com tudo isso. Entendeu? Com certeza, com certeza. Prata, uma pergunta aqui. Pergunta para o Prata aí, como é que funcionam as audições nas produções do Prata? Embora ele tenha um bom time de compositores, ele consegue escutar tudo que chega para ele? Uma boa pergunta. É, como eu te falei, a gente vai ouvindo sempre. O grande, um erro, eu considero um erro, né? Isso aí, de novo, quando eu falo alguma coisa, gente, é uma opinião minha. Entendeu? Cada um pode ter uma opinião. O que não pode é você se meter na minha opinião. Você pode ter a sua. E eu tenho que respeitar a sua e eu tenho a minha. Fique com a sua e eu fico com a minha. Na minha opinião, é muito difícil, viu? O Thiago teve que me mandar... Eu não mando música para ninguém. Entendeu? Porque, por exemplo, fulano acabou de gravar. Pode ser que eu tenha uma música e ache legal e o cara aguarda para o outro ano. Porque, geralmente, o que acontece? O cara vai gravar, aí todo mundo manda um monte de música quando chega perto do cara gravar. O que acontece? Não dá tempo do cara ouvir tudo. Entendeu? Eu ouço música o tempo inteiro. Correndo, então, é a hora que eu ouço mais música. Entendeu? Fulano mandou. Como eu te falei, o Munir... Outro dia eu estava me falando com o Munir Trad. Eu gravei, gravei, gravei ele. Fui conhecer ele, tipo, três, quatro anos depois. O Rodrigo Oliveira, a mesma coisa. Entendeu? Os meninos, Cleitinho, Eliseu. Eu já gravei eles. Nem conhecia os garotos. Tá aí. Mas por quê? Porque mandou a música e deixou lá. Deixa lá. Uma hora a gente vai... Uma hora vai ter quem vai ouvir. Agora, uma outra coisa que eu aprendi ao longo desse tempo. Às vezes, quando o cara termina uma música, às vezes ele é narcisista. Entendeu? Ele, eu, fala, nossa, fiz uma música maravilhosa. Mas sou eu que estou achando isso. Entendeu? Pode ser que você não ache, Junior. E você tem direito, porque a sua opinião, ela é sua. Entendeu? E é uma coisa que Deus te deu. O livre pensamento. Você pensa do jeito que você quiser. Quem acha ela legal sou eu. Entendeu? É igual a história da coruja. Você conhece? Não. Não precisa contar. Entendeu? A coruja combinou, acho que foi com a raposa. A coruja não comeu os filhos da raposa e a raposa não comeu os filhos da coruja. Aí a coruja perguntou para a raposa, como é que eu vou saber que são seus filhos? Ah, os meus filhos são peludinhos, não sei o quê, não sei o quê. Deu a descrição dos filhos dele. Aí chegou para a coruja, como é que eu vou saber como são seus filhos? Chegou para a coruja e a coruja e falou, Ai, mole, quando você vê uns pássaros que parecem anjos lindos, 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 são os meus filhos. Aí a raposa veio e quando viu aquele bichinho feio, comeu. Aí a coruja falou, Pô, você não combinou de comer? Ela falou, Pô, mas eu não comi seus filhos, eu comi uns bichos feios que eu vi ali. Ela falou, Não, eles eram lindos. Aí eu falei para a coruja, você acha. Você acha. Eles lindos. Tá aí, que história. Prata, que honra, que honra, Prata, que honra, que entrevista. Obrigado. Videoaula é o que eu mais leio aqui, videoaula grátis aqui, é o que eu mais leio nos comentários. Para finalizar, preciso que tu fale do que está para vir aí, da questão Braga. Estão perguntando se vem novo projeto com o Belo, estão perguntando se vem projeto com o Rodriguinho. Quero que tu fale desses três. Lembrando que está para sair o DVD do Thier, a segunda parte, saiu só a primeira parte do DVD do Thier. Está para sair o do Xande Pilares, que não saiu ainda também. Está para sair alguns materiais, alguns trabalhos que o próprio Prata fez. Vamos lá. Eu estou fazendo o disco da Gabi Moura, uma cantora muito legal. Muito boa. Estou fazendo o disco do Braga, que é fantástico. Meu irmãozinho, que tem feito várias músicas comigo. Inclusive, a gente conseguiu colocar uma música agora no Perkins e duas no disco do Ferrui. Obrigado, Ferricão. Opa, olha aí, novidade boa. Eu gravou Um Homem Invisível. Espera aí que vai gravar uma linda música maravilhosa. O Perkins vai vir com um disco fantástico. Estou fazendo a Gabi, estou fazendo também um projeto da Ana Clara. Já vi, já saiu, mano. Está saindo alguma de violão em voz que eu estou escondendo o ouro e tal. Aquela jogadinha para soltar mais na frente. Da Ana Clara. Estou fazendo o disco do Belo. Olha aí. Também estou fazendo um disco do Belo. Está para sair o Tardezinha do Maracanã, que a gente gravou lá dentro com 50 mil pessoas. Tardezinha do Maracanã. Vai sair um DVD muito massa. Que legal. Muito fantástico. Eu estou fazendo mais o que também? Estou fazendo mais coisas. Estou fazendo um disco do Clariô. Clariô. aqui, né? Estou fazendo um disco do Clariô. O que mais eu estou fazendo? Cara, acho que está bom, né? Não vou fazer nada. Intimistas estava contigo também esse tempo. Intimistas? Estou fazendo Intimistas também o disco. A gente parou no meio desse negócio que não pode abrir o estúdio, né? Mas estou fazendo o disco do Intimistas. Inclusive, vou ligar Paris quando sai daqui. Já está com esse papo. Entendeu? Me ajuda. Será que estou esquecendo de alguma coisa que eu estou produzindo? Mais ou menos isso. Fiz o disco de um grupo bom aqui do Rick era Caju Pra Baixo. Eita! Um grupo fantástico. Eles têm força aqui. Maravilhoso. Tem força aqui no sul. Lembra aí, viu? É muito bom o Caju Pra Baixo. Entendeu? E tem um compositor também, mas aí não sou eu que produziu, não. Foi o Raul que produziu. Mas esse menino é fantástico. É o Miltinho Henrique que está fazendo um disco muito bom esse disco dele. Mas é um cantor que vale a pena recomendar porque é um cantor fantástico. É um compositor muito bom. Viu o Tinho? Já entrevistamos aqui. Aí agora o do Belo. O Belo não é uma preguiça da nada, quer botar a voz em casa, não sei o que. Então também terminando o disco dele. Tem um disco que o Lincoln que é o produtor, meu amigo do Ferruge, também que é um disco fantástico. Ele e o Braga conseguimos colocar duas músicas lá. Estou todo metido, cara. Que legal, cara. Que legal. Prata, o pessoal aqui está mandando parabéns pela tua história. O pessoal está perguntando do Muquissa aqui. Muquissa está indo aí? Então, cara, você acredita que eu descobri que o Muquissa estava lá na porta do preso Nick? Cara, eu falei, Muquissa, pelo amor de Deus. Então eu levantando o dinheiro. Falei, Muquissa tem que ficar em casa, cara. Eu não consegui saber se ele está de máscara, mas o pessoal vai me ligar para me avisar. Tem que botar máscara, cara. Ele está com 60 e pouco, cara. Falei, Muquissa, agora não tem dinheiro, não tem jeito. Entendeu? E quando acabar a pandemia, nós vamos inventar o Galeto, que é 25 que ele vai pegar. Ele vai pegar mais 50. O Galo é 50, vai pegar 25. Caraca. Ah, peraí, peraí, eu esqueci. Vai sair o DVD do Xande de Pilares, que é um DVD que eu estou todo metido que eu produzi. Eu estou muito orgulhoso de ter feito já saiu Pão que Alimenta. Pão que Alimenta saiu já, e a música da mãe, né? É, e aí vai vir o DVD, que é uma pancada, meu compadre, Xande de Pilares, brincadeira, hein? E tanto com o Belo quanto com o Xande, a gente tem disco lá guardado, lá gravado já, cara. Sim. A gente tem um montão de coisa gravada, que você perguntou lá atrás, eu lembro que eu disse uma hora, como é que eu fazia para contar as músicas, porque tem muita música gravada. Já pronta. Esse HD deve valer ouro, hein, Prata? Esse HD, deve valer ouro. Esses bate-bola guardadinhas, sete chaves aí. Nossa, é? Eu pedi um, É um disco mesmo, nós temos um disco. Um disco pronto. Sobre disco, sobre disco, esses dias eu fui no Picolé, ele vai te falar. Picolé, tem um CD teu que não saiu, que tu canta com o Belo, que tem algumas participações, tu não consegue me mandar. Júnior, só o Prata tem, nem me pede que só o Prata tem. Cara, vou te falar uma coisa muito importante. Esse disco do Picolé, que eu fiz agora, cara, é um disco que mais chega perto do Diamante, que é um disco muito rico. Eu não sei como é que o Picolé conseguiu, o que ele falou para os caras, cara, entendeu? Que ele conseguiu fazer um disco quase que sem recurso, mas um disco monstruoso. Esse disco que tem natureza, mãe natureza, tem... Filho, né? Filho, que é dele o Thier, né? Filho é a música mais linda do disco, para mim. Filho, sustentabilidade, que disco fantástico do Picolé também, cara. É um disco muito bom, recomendo. Ouçam, ouçam esse disco aí, vocês vão ver. Entendeu? Tá aí. Pessoal, 21 horas 12 minutos, infelizmente temos que dar entrevista. Prata, obrigado por estar 2 horas e 10 minutos com a gente aqui. Você me enganou, você falou que era só uma hora e meia, né? Era uma hora, e eu disse hoje de manhã, eu falei para o Prata que era só uma hora de entrevista, falei de manhã, lembra? Prata, obrigado de verdade, uma honra ser teu amigo, ter contato contigo, sei que poucas pessoas, muitas pessoas gostariam disso, e poucas pessoas tenham essa possibilidade de trocar ideia, e honrado, de verdade, e tenha certeza que aqui a gente só, o nosso trabalho aqui da Nova Metrô é sempre trabalhar de forma positiva, todos os artistas que tu falaste, a maioria já passou aqui, Braga esteve aqui com a gente em fevereiro, Miltinho esteve com a gente aqui em junho do ano passado, fazendo entrevista, então aqui é uma casa para todos os artistas, o TIE já passou seis vezes por aqui, é uma casa que a gente recebe quando vier para Porto Alegre, quando tiver aquela passagem de Som de Tarde, vamos tentar marcar aquela entrevista quando descer com o Tiaguinho, Tiaguinho estaria em maio aqui, Tiaguinho estaria em maio aqui, já já a gente vai estar aí de novo, já já a gente vai estar aí, é uma terra que eu tenho muito carinho, muito amor pelo pessoal de Porto Alegre, muito carinho mesmo, adoro estar aí, Prata, obrigado, obrigado, tudo junto, obrigado pelo bate-papo, Anota tudo que a gente não falou nessa para a gente falar na próxima, perfeito, abraço a todos, obrigado pela companhia, Prata, boa noite aí, abraço para toda a família, tamo junto, obrigado, viu? Um beijo, tchau. Tchau. Aí pessoal, obrigado a todos, show de bola, parabéns Júnior Belo, valeu Vander, falta entrevistar o Belo Júnior, ajuda ele, Prata, tem que fazer essa entrevista, Braga, estamos ansiosos, parabéns aí, duas músicas no novo CD do Ferrugem, uma música no novo CD do Péricles, que eu até desconheci, recém gravou um DVD aí, já está gravando um CD com música do Braga, que legal, obrigado, até peço desculpa aqui ao Tarso Baza, que ele fez várias perguntas, várias pessoas fizeram várias perguntas, até ansioso aqui para saber quantos comentários teve essa entrevista, o Izo Moreira aqui, entrevista, parabéns e muito obrigado por nos proporcionar esse momento de aprendizado, obrigado com esse grande ícone da música, Izo Moreira, cantor, artista aqui de Porto Alegre, o Bruno Fernandes, que recentemente saiu do grupo Tenta Samba, está aí com a gente, está iniciando carreira solo, Gu Pereira, abraço, José Amaral, curtindo a gente, o Bas Bicudinho, Everton, curtindo a gente também, obrigado, todo mundo, obrigado aí ao Leandro Rosa, do grupo Dade 10, que recentemente lançou a música de trabalho, Paulo de Tarso, obrigado, pessoal, grande entrevista, falei que ia ser uma aula, amanhã já vai estar a partir das 10 horas da manhã no YouTube, e obrigado de verdade, abraço Braga, parabéns, parabéns, estamos ansiosos aí pelo novo projeto do Braga, a melhor entrevista da história da nova metrô, Éder Silva Malta, está aí, obrigado gente, obrigado, estou aqui e estamos ao vivo lá no canal, o Júnior Belo está tendo live, então fizemos aqui correndo, mas deu tudo certo, obrigado de coração, a todas as mensagens, finalizando por aqui essa grande entrevista com 200 pessoas ainda ao vivo, muito obrigado, e semana que vem a gente já vai pensar numa nova entrevista aí, já entrevistamos Leandro Brito, pagodeiro, página pagodeando, Anderson Leonardo do Molejo, já entrevistamos Pelé Problema, Jorge Hamilton, e agora Wilson Prateado, que aula minha gente, que aula, beleza, finalizando aqui, obrigado, tamo junto, amanhã já estou aqui ao vivo a partir das 8 horas da manhã, obrigado, viu, e agora Wilson Prateado, 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 A CIDADE NO BRASIL